Boa tarde a todos os servidores da casa, boa tarde a todos os presentes que estão aqui nos assistindo, a todos também que estamos assistindo aqui pela TV Alerje, boa tarde. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. Presidente, uma boa tarde. Eu queria fazer, pela ordem, presidente, muito rapidamente, pedindo aí a desculpa à nobre deputada Dani Balbi, mas só para relatar hoje dois momentos importantes que tivemos aqui na casa participando. Um foi a CPI dos Crimes Cibernéticos, presidido pela deputada Marta Rocha, que hoje instalou a CPI, deputada Marta Rocha, e tivemos a honra de poder estar ali como vice-presidente e na companhia dos deputados, deputadas muito importantes, o único deputado é o deputado Luiz Paulo, que muito nos honra com a sua participação nessa CPI de Crimes Cibernéticos contra as Mulheres. E o segundo ponto foi a nossa reunião da Frente Parlamentar, pela família, da adoção e da primeira infância, que vossa excelência também faz parte. Tivemos ali uma reunião da frente, que foi um pedido dos grupos de apoio à adoção, para tratarmos sobre a entrega legal. Quero agradecer à Escola do Legislativo, porque abriu espaço do auditório, que ficou lotado com a participação de diversos municípios, em massa os municípios da Baixada e da região serrana, Campos dos Goitacazes estava presente, com diversos representantes. Tivemos ali um auditório cheio, um debate rico, um debate com muita participação, deputada Carla, do Judiciário, da Defensoria, do Ministério Público, dos grupos de apoio à adoção, de servidores de assistência social, de diversas secretarias, secretaria de educação. Tivemos ali representando a categoria dos médicos. Então, assim, foi um debate muito oportuno e importante para falar de um assunto que muita gente desconhece, que é a entrega legal. O que quer dizer entrega legal? Nós precisamos garantir o direito das mães que querem entregar os seus filhos para adoção de forma legal, com acompanhamento do Ministério Público, do Judiciário. E muitas dessas mães vêm sofrendo retaliações, discriminações, críticas acirradas, porque elas entregaram os seus filhos. Essas mães não podem continuar sendo marginalizadas, criminalizadas, pelo ato, uma atitude que é direito delas. E que elas trabalham muito junto com o Judiciário e o Ministério Público. Não é um ato insano, é um ato consciente de amor. Essa mãe simplesmente está dizendo, eu não quero maternar, eu não posso maternar, não me sinto capaz. E ela tem todo um amparo, inclusive psicológico, para ajudá-la nesse processo. Então, o que a gente quer é garantir o direito das crianças, que é prioridade absoluta, e garantir também, de forma prioritária, o direito dessas mães. A entrega legal é legal, é uma lei que já existe, já foi feita alteração no Estatuto da Criança e do Adolescente, e a gente continua vivendo discriminações acirradas contra as mães que participam do programa Entrega Legal. Então, deixo aqui meu muito obrigado a todos que participaram, todos os municípios, os prefeitos que enviaram seus representantes, os deputados que fazem parte da frente. E o desdobramento dessa reunião hoje é, iremos fazer reuniões descentralizadas nos municípios para falar e trazer informações sobre a entrega legal, e principalmente na área da saúde. Os hospitais e maternidades precisam preparar e capacitar os seus trabalhadores para entender que esta mãe, ela precisa ser acolhida, ela não pode ser criticada, ela não pode ser discriminada, ela tem o direito de dizer, eu não quero fazer a primeira amamentação, ou eu quero amamentar primeiro, depois vai para o Bessário, enfim, direitos e garantias nós não podemos abrir mão. Entrega legal é legal, vamos falar sobre isso. Obrigada, presidente. Obrigada, Tia Ju. Deputada Dani Balbir. Presidente, muito rapidamente, queria utilizar o espaço da tribuna para denunciar mais uma tentativa de assassinato de uma mulher transexual, dessa vez na Zona Oeste, especialmente em Bangu. A mulher era profissional do sexo, cumpria a sua labuta, e foi abordada por um carro onde dois passageiros tentaram atiar fogo no corpo dessa mulher transexual. Felizmente, nada de pior aconteceu, mas fica aqui o registro da nossa indignação diante de uma violência transfóbica que poderia ter ceifado a vida dessa mulher, como ocorre cotidianamente com mulheres transexuais e travestis, sobretudo aquelas mais vulneráveis, mulheres negras, mulheres que são constrangidas ao mercado da prostituição de forma compulsória, porque não têm acesso ao mínimo que garante dignidade às pessoas LGBTQIA+, especialmente a mulheres transexuais, que é o sistema básico de educação, a perspectiva de ingresso nas universidades, ingresso no mercado de trabalho formal, amparo do Estado, e uma política de segurança pública orientada para a coibição firme de crimes de ódio, como é o crime LGBT e fóbico. Então, fica toda a nossa solidariedade a esta mulher e colocamos a nossa mandata à disposição, ciente de que o nosso compromisso é fazer com que o Rio de Janeiro seja um Estado que, de modo geral, coiba com firmeza toda a tentativa de assassinato de pessoas LGBTQIA+. Muito obrigada, presidente. Obrigado, deputada Dani Balbi, nossa deputada Dani Monteiro. Boa tarde, deputado presidente Brazão. Eu queria saber se a gente já começou a ordem do dia, que eu queria, na verdade, declarar a voto nesse projeto, mas se ainda não foi votado, eu espero a votação. E, aproveitando que a autora está aqui em plenário, pedir também a coautoria, se for possível. Presidente, para discutir? Ah, está. Espera aí, deixa eu cantar o primeiro projeto aqui, está aqui no abril ainda não, está só esperando o senhor. Anuncio, em regime de urgência, em discussão única. Projeto de lei 10.03, Barra 2023, de autoria do deputado Rodrigo Barcelá, Tia Ju, Célia Jordão, Élica Taquimoto e Luiz Paulo, que altera a lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, o Dia Estadual de Valorização da Imigração Japonesa. Aparecendo as comissões de Constituição de Justiça, pela juridicidade, relatou o deputado Verônica Lima, em discussão, não havendo para discutir nossa nobre deputada Érica Taquimoto. Presidente, queria dizer que eu estou emocionada, que é o primeiro projeto de lei aqui, que eu estou sendo coautora, primeira deputada, com ascendência japonesa aqui na casa, e o primeiro projeto fala exatamente sobre incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, o Dia Estadual de Valorização da Imigração Japonesa. Lembrando que esse ano a gente comemora 115 anos de imigração japonesa, e aproveito para convidar a casa que no dia 19 de junho vamos ter um cerimonial aqui, falando com a presença do cônsul do Japão, que vai ser dia 19 às 5 horas, para falar exatamente 115 anos de imigração japonesa. Obrigada. Obrigada, deputada, para discutir nossa... Oi? É, para discutir o nosso deputado Luiz Paulo da Rocha aqui, para discutir. Boa tarde, deputado. Boa tarde, presidente. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, me escrevi para discutir como autoriza o regimento interno o projeto de lei 1003 de 2023 de autorias dos deputados Rodrigo Bacelar, Tia Ju, Célia Jordão, Élica Takimoto, e esse que vos fala, que altera a lei 5.645 de 2010 para incluir no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro o dia estadual da valorização da imigração japonesa. Senhor presidente, se eu não tivesse muito a dizer sobre a imigração japonesa, o simples fato da deputada Élica Takimoto estar aqui em plenário, já teríamos que estender os nossos louvores à colônia japonesa, porque devemos à colônia japonesa contar com o brilho da deputada Élica Takimoto. E dizer ainda mais, senhor presidente, se você examinar o setor agrícola do nosso estado e de alguns estados vizinhos, como por exemplo São Paulo, a presença japonesa é essencial no processo de avanço da agricultura brasileira. Se você for para a culinária, para a culinária, hoje, a comida japonesa faz parte dos cardápios mais elaborados desse estado. Já entrou no nosso vocabulário tanto o sashimi quanto o sashi, quanto todas as outras nomenclaturas, tempura, shoyu, edicera, já faz parte do vocabulário. A comida japonesa já está para o Brasil quase igual, quase igual, não está na altura ainda, da comida baiana, senão a deputada Dani vai brigar comigo se eu dizer que está na mesma altura que a comida baiana. Mas, além disso, senhor presidente, a cultura japonesa é uma cultura bastante compreensiva e que vem se adaptando bem à relação com o nosso país. Eu tive a oportunidade e sou agradecido de estudar um pouco mais de dois meses no Japão. fiz lá um curso como engenheiro de construção de estradas e lá pude observar que, do seu ponto de vista tecnológico, à época que lá fiz o curso, década de 80, o Japão estava diversos fusos na nossa frente. Diversos fusos na nossa frente. E tive a oportunidade, então, de não só conhecer o Japão sob o ponto de vista tecnológico, mas um pouco também da sua cultura. E o japonês trabalha coletivamente, decide coletivamente e tem um orgulho imenso do seu país. Além do mais, eu aprendi lá uma coisa que eu jamais imaginei que ia ouvir. um dia um japonês evidentemente não falou comigo em japonês ou eles falavam em inglês ou até alguns raros em português disse que a melhor parceiro que podia ter para o Japão era o Brasil. Eu estava num curso que tinha gente do mundo inteiro, terceiros mundistas que chamavam a época. Aí eu perguntei, mas por que o Brasil? Porque nós temos com o Brasil uma diferença difusa de 12 horas. Por via de consequência, nós podemos trabalhar 24 horas por dia. Enquanto nós trabalhamos, vocês dormem, enquanto vocês dormem, nós trabalhamos. Então, é a parceria ideal. Então, seu presidente, pedi para fazer uso da palavra para enaltecer a imigração japonesa no nosso país. Obrigado, senhor presidente. Parabéns aí, deputado Luiz Paulo, nossa deputada Dani. Sim, muito obrigado pela palavra, presidente. E respondendo aqui, deputado Luiz Paulo, eu sou uma grande apreciadora da comida baiana que tem a nossa ancestralidade africana, mas vou contar um segredo para a vossa excelência. Eu sou uma profunda de moradora e estudiosa da cultura asiática. Então, eu queria que, inclusive, já no início do plenário, já falei com a Elica sobre pedido de coautoria, queria reafirmar, porque, de fato, a contribuição não só da migração japonesa, mas asiática, de modo geral, para o Brasil é muito grande. A gente não pode se fechar e achar a contribuição indiana são os temperos, é muito mais. A contribuição japonesa é a tecnologia, seja a tecnologia da agricultura ou dos aparelhos, é muito mais. A contribuição coreana são o arcabouço da cultura pop, o K-drama, o K-pop, é muito além disso. A migração é a própria história da humanidade. Sem migração, nenhum de nós estaríamos aqui. Então, referenciar cada vez mais e mais a pauta da migração, não apenas a migração forçada dos refugiados, dos apátridas, mas aqueles que querem, sim, construir comunidades em outros solos, contribuindo com aquela pátria, mas com a sua própria comunidade, também deva ser referenciada. O Brasil é um dos principais receptores das comunidades asiáticas. A maior comunidade japonesa está aqui no Brasil. A segunda maior comunidade coreana também é aqui no Brasil. O deputado Luiz Paulo falou sobre a contribuição na área da agricultura. Há uma contribuição muito forte também na área têxtil. Quando a gente vai a São Paulo, a gente percebe o quanto que os imigrantes asiáticos contribuíram ao longo das décadas também para a produção têxtil do Brasil. Então, a contribuição das ciências, dos saberes que eles trazem para cá são enormes. A gente tem que ter mais e mais referência a essas datas no calendário. Eu, como uma admiradora, uma estudiosa das etnicidades, da cultura, da racialidade, no geral, acredito que para a gente compreender o mundo na sua totalidade, para a gente, de fato, expor a globalização que nos gostaríamos, é preciso quebrar barreiras e fronteiras. É preciso se destituir do racismo e da xenofobia para enxergar as múltiplas contribuições. Eu sou uma grande admiradora do Japão desde sempre, Élica. Eu queria até aproveitar esse momento aqui para expressar, porque a cultura japonesa é rica, muito rica, do ponto de vista das produções artísticas. Engana-se muito quem acha que um anime é só desenho e é desenho para criança. É uma arte milenar japonesa que fala sobre a possibilidade de interpretar a sociedade a partir da forma lúdica, a partir da forma artística do desenho. Então, eu queria só referenciar, de fato, um voto favorável, pedir com a autoria, se assim o for possível, e sugerir também, deputado presidente, nossa senhora vice-presidenta aqui, que venha na pauta um projeto que é de uma parlamentar juvenil, que é a aluna Maria Eduarda, que propôs o dia da migração asiática. Então, obviamente, todas as vénias, a cultura japonesa, mas se puder também trazer esse projeto à pauta, que a gente consegue tratar das outras migrações asiáticas também, a coreana, indiana, a gente também gostaria, se for possível. E, novamente, parabenizar mesmo o projeto, eu acho que nós avançamos muito. Eu, pessoalmente, como uma descendente das diásporas africanas, percebo que, para que a gente saia de uma dicotomia, de um lugar vazio da racialidade, a gente precisa estudar o todo. Então, eu venho me debruçando ativamente no estudo das culturas asiáticas e acho que a data é uma celebração possível para o nosso Estado também fazer o mesmo. A gente precisa enxergar o mundo, Tia Ju, o mundo é muito grande, o mundo é muito mundo, é muito povo, é muita história, é muita ancestralidade, é muita cultura, está para muito além do shoyu e do dendê. A contribuição fica nas nossas próprias construções de seres. se hoje, deputado presidente, vossa excelência é o que é, tem a contribuição ancestral de migrantes da sua família que vieram de lugares e povoaram. Então, a despeito de uma colonização escravista, a migração é extremamente salutar para a sobrevivência, para a resiliência e, sobretudo, o avanço da humanidade. Então, referenciando o projeto e solicitando novamente com a autoria e pedindo, se for possível, vir à pauta esse projeto aqui, que é o 5645 de 2022, que é sobre a migração asiática. Para discutir, presidente. Para discutir, presidente. Presidente, deputada Célia Jordão. Boa tarde, nove deputados, brasão, que preside essa sessão de hoje. Deputada Tia Ju, a todos os parlamentares presentes. é com muito prazer que venho com muita brevidade discutir o projeto de lei 1003-2023, que decorre de uma iniciativa, através de encontro que fizemos, lá no Palácio Tiradentes, presente estava a deputada Tia Ju, deputado Luiz Paulo, eu, e saudar aqui, com muito carinho, o consul-geral do Japão, o senhor Ken Rashiba, e toda a sua equipe, a vice-consul Sati, que é uma pessoa extremamente cordial, assim como o consul-geral, sempre colocando os trabalhos do consulado japonês a serviço do Estado do Rio de Janeiro, em troca de experiências. Então, a inclusão da data, da valorização da imigração japonesa no nosso calendário do Estado do Rio de Janeiro, é uma resposta deste parlamento do reconhecimento de um trabalho, de um povo que muito contribui para todo o Brasil. E essa data, nacionalmente, foi reconhecida através de uma lei federal, que traz para o Brasil o reconhecimento que tem a uma população que tanto tem contribuído, em especial com a sua culinária, como aqui já foi dito. eu fico muito feliz de estar participando, então, desse projeto de lei. E parabenizar a iniciativa, que foi, inclusive, nesse encontro, uma sugestão da deputada Tia Ju, incluindo o nosso presidente, Rodrigo Bacelar, também no projeto, que traz para todos nós um laço de proximidade, porque é um povo que muito tem a contribuir para a economia do Estado do Rio de Janeiro, através do seu conhecimento, em especial em tecnologia e inovação. Então, eram essas as minhas palavras e parabenizar aqui o Parlamento como um todo no seu conjunto pela aprovação e apoio ao nosso projeto de lei. Parabéns aí, deputado Vitor Júnior. O senhor está melhor, Vitor? Não é? O deputado Munir Neto, o senhor não deu a presença aí, deputado? No painel está sem a sua presença. Não havendo mais com quem queira discutir, encerrado a discussão, em votação, o senhor está aprovado, permanece como estão, aprovado, em tramitação ordinada em segunda discussão ou redação do vencido. Projeto de lei 40, barra 2019, de autoria do deputado Márcio Canella, que altera a lei 4.725, de 15 de março de 2006, para regulamentar a forma de efetivação da notificação compulsória em caso de violência contra a criança e o adolescente no Estado do Rio de Janeiro. Em discussão. Para discutir nosso nobre deputado Vitor Júnior. Senhor presidente, saudar a iniciativa do deputado Márcio Canella, como sempre, mais um projeto que atenta aos cuidados da criança e do adolescente do Estado do Rio de Janeiro. mas eu queria, presidente, me somar nessa corrente de força do deputado Márcio Canella e na semana passada nós entramos no juizado especial, no juizado da vara e da criança do adolescente do município de São Gonçalo, pedindo a retirada e a suspensão das páginas da rede social, da rede social, das duas blogueiras que se promoveram com distribuição de banana e macaquinho de pelúcia para crianças negras nas ruas do nosso Estado, principalmente no município de São Gonçalo. E nós ingressamos com uma ação do nosso mandato no juizado de São Gonçalo, solicitando a retirada imediata dos vídeos e mais do que isso, das páginas das blogueiras, porque essas, deputadas, elas têm uma coisa engraçada, elas constituíram uma empresa individual que fomenta a distribuição desses conteúdos e desses vídeos nas suas redes sociais com o objetivo de oferir lucro financeiro para aquela promoção daqueles vídeos infames que as duas blogueiras vêm se promovendo até a presente data, porque até o momento os vídeos não foram retirados ainda. Então nós entramos na vara da criança e do adolescente de São Gonçalo e entramos no Ministério Público Estadual na promotoria da justiça da infância e adolescente da juventude, que a deputada conhece muito bem a defensora da causa e teve lá um evento muito bonito com a Bárbara Toledo, com o Sávio Bittencourt, que eu tive a oportunidade, deputada, de presenciar. E aí, para a nossa felicidade, hoje, o Ministério Público Estadual proferiu sentença favorável ao nosso pedido, presidente. E eu quero deixar registrado aqui nos anais dessa casa e me somar com isso à defesa da aprovação do projeto de lei número 40 de 2019 do deputado Márcio Canella. E o Ministério Público diz o seguinte, o início da nossa ação trata de ação cautelar e nominada proposta pelo deputado Vitor Júnior, como membro, e aí eu quero aqui agradecer ao deputado Muni Neto, que me autorizou como membro da comissão, articulei com ele que nós entrássemos com essa ação. Solicitamos a retirada de TikTok, YouTube, Instagram, tudo que diz respeito à rede social das blogueiras Nancy Gonçalves e Carolyn Cunha, uma constitui uma empresa, Carolyn Nancy, CNPJ 41273-345-1000-04, situado na rua Fernandes La Salle, quadra 245, no Jardim Catarina e São Gonçalo. Solicitamos essa retirada dessas páginas dessas duas blogueiras e o Ministério Público, na tarde de hoje, entendendo o nosso pedido, além do Ministério Público que obrigatoriamente deve propor ações necessárias para defender os interesses dos infantes, somente as pessoas jurídicas no artigo 210 do ECA é que propõe e poderão propô-las. E aí o Ministério Público, presidente, solicita à Justiça de São Gonçalo que entre, que passe a ser o titular desse ativo, então o Ministério Público ingressa na nossa ação como titular ativo e solicita o seguinte exposto, que a exclusão do autor anti-ilegitimada pelos artigos do ECA, proposto já, como eu falei aqui anteriormente, substitui o Ministério Público para ingressar como polo ativo, reiterando o pedido de liminar que nós fizemos para determinar o bloqueio imediato dos referidos perfis nas plataformas de YouTube, Instagram e TikTok para efetiva e urgente remoção dos vídeos com conteúdos que violem os direitos infantis juvenis, condenando as réis ao cumprimento de obrigação de dever a se abster de veicular os vídeos, desta natureza some perda de área de multa. Então, quero aqui compartilhar essa sentença favorável que o Ministério Público Estadual acabou de encaminhar e pedir que a gente possa votar em regime de urgência o projeto de lei do deputado Márcio Canella e agradecer a deputada Tia Ju e ao deputado Munir Neto como presidente da comissão por me propor essa oportunidade de impetrar essa ação junto ao Ministério Público Estadual. Obrigado, deputado Munir. Parabéns, deputado Vitor Júnior. Esse microfone está baixo. Presidente, vou discutir o projeto de lei 40A de 2019 do deputado Márcio Canella bem rapidamente, mas eu não posso me furtar de fazer uso da fala neste momento onde o deputado apresenta um projeto para regulamentar a formação de efetivação da notificação compulsória em caso de violência contra criança e adolescente no estado do Rio de Janeiro. Já foi trazido aqui pelo Vitor Júnior um fato criminoso, cruel, que é uma violência que não adentra no caso as unidades de saúde, mas que a gente fica estarrecido de ver o nível, o nível cruel e infame, cruel e infame de pessoas que se utilizam das redes para fazer, angariar dinheiro com violências infames contra cidadãos de direitos como é o caso de crianças e adolescentes. São pessoas com ato de humanidade, eu acho que nem existe humanidade dentro delas, essa é que é a grande verdade, porque você praticar violência contra qualquer pessoa, mas violência contra crianças e adolescentes que o estatuto traz como prioridade absoluta que eu até falei hoje na reunião da frente parlamentar da família da primeira infância e da adoção, que é lamentável que a criança e o adolescente na nossa sociedade ainda é prioridade absoluta só na fala e no papel, não tem sido prioridade em canto nenhum, não é prioridade na escola, não é prioridade na saúde, não é prioridade em lugar algum, quiçá prioridade absoluta, já presenciei diversas vezes crianças no hospital no colo da mãe que se acidentou e os agentes não colocaram a criança na frente para o atendimento, onde está a prioridade e quiçá a prioridade absoluta, então quando criaturas infames e desonestas e más e perversas, como eu tenho um olhar também muito espiritual, eu digo que são criaturas do mal, criaturas do mal, deputada Marta Rocha, perversas, cruéis e do mal, mas eu parabenizar aí a iniciativa do deputado e torcer para que a política de proteção, valorização da criança e do adolescente, ela prevaleça, que ela possa ser realmente prioridade absoluta, que nós possamos proteger as nossas crianças, não ser tão inocente, tão vulnerável, vulnerável dos vulneráveis e a gente precisa de fato ter políticas como essa, parabenizar a iniciativa e dizer que nós estamos muito felizes com a aprovação desse projeto para que as nossas crianças e adolescentes tenham de fato os seus direitos garantidos e que possa aí ter de forma, através desse projeto de lei, a notificação compulsória para que as políticas e as medidas cabíveis possam alcançar cada um deles. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigada, deputado Tia Ju, deputada Verana de Calima. Muito, muito rapidamente, queria também falar aqui da importância desse projeto de lei, esse projeto muito importante que garante a questão da notificação compulsória em casos de violência contra crianças e adolescentes. A gente sabe que a gente tem um instrumento, uma ferramenta muito importante já consolidada que é o ECA. O ECA é a principal ferramenta para proteger as nossas crianças e os nossos adolescentes no Brasil inteiro. É uma legislação robusta e que tem muita eficiência, mas as violências elas vão se sofisticando a forma em que os perversos encontram para a prática de crimes contra as crianças e contra os adolescentes só vai se ampliando e se sofisticando. Então, mesmo o ECA, que é uma ferramenta importante, precisa da sua complementariedade. E nós vemos essa lei como uma lei complementar que ajuda no fortalecimento do ECA, que é o nosso estatuto da criança e do adolescente. não menos importante, toda e qualquer iniciativa para proteger as nossas crianças e nossos adolescentes é muito importante. Esse caso que foi citado aqui no plenário da Assembleia Legislativa, onde duas youtubers, duas pessoas que se colocam como influenciadoras. Você imagina a gente ter esse tipo de influenciadora de gente que faz e pratica uma violência absolutamente explícita contra crianças e adolescentes, dando banana para as crianças, querendo fazer uma caracterização das crianças, uma caracterização de humilhação, usando a imagem das crianças para ganhar like e para ganhar dinheiro. Então, nós apresentamos aqui no âmbito da Assembleia Legislativa um projeto de lei que cria o programa de conscientização sobre o racismo recreativo no Estado do Rio de Janeiro. Este programa tem como objetivo criar ferramentas que facilitem a identificação de práticas racistas constituídas contra crianças e adolescentes nas plataformas digitais. Porque é o que a gente tem que tinha essas ferramentas digitais que a gente tem no dia de hoje. Então, é muito importante essa legislação que a gente está criando no dia de hoje, que é uma ferramenta, porque toda sociedade tem responsabilidade, toda sociedade tem que proteger as crianças e os adolescentes da importância da notificação compulsória, assim como também importante e fundamental, a gente conseguir criar ferramentas que identifiquem crimes digitais praticados contra as nossas crianças e os nossos adolescentes. E assim é o racismo recreativo. Eles criam dentro das suas plataformas conteúdo racista, discriminatório, contra criança e contra adolescente, e ficam impunes. e se a gente não tiver iniciativa e proatividade da gente acionar a justiça, fica por isso mesmo. Por isso que a gente criou primeiro no calendário o dia estadual de combate ao racismo recreativo e criamos também um programa para facilitar a identificação dessa prática criminosa e criar dispositivos que ajudem a fomentar na sociedade brasileira e combater esse tipo de prática sobretudo contra as nossas crianças e nossos adolescentes e contra a sociedade de um modo geral. Pela ordem de nossa nobre deputada Índia Armelal, sempre elegante Índia. Domingo foi celebrado o dia do pastor e nessa casa temos dois pastores, amigos nobres deputados, Samuel Malafaia e o Tony de Paula, o Tony já está há 47 anos, Samuel há 33, protocolei hoje uma moção de aplausos e congratulações aos dois, porque vocês têm o meu respeito, sempre me acolheram muito bem e não é fácil estar nessa luta, então parabéns para vocês dois. Tá? Senhor presidente, com licença, não posso deixar de agradecer a nossa companheira, colega, Índia Melau e esse abraço é gostoso gente, eu abracei Fábio Silva Guriamesso e não senti Índia, Deus te abençoe, tô feliz, dia do pastor, domingo, a celebração em várias igrejas e não esperava essa atitude da Índia, mas como ela sabe que exercemos o ministério há 47 anos, ela nos homenageia nessa oportunidade e eu quero nessa oportunidade agradecer. Se deputada, o Macedo também é pastor, gente, vem cá, fala então aí, fala aí. Ó, meu time, a minha sussoria, eu vou puxar a orelha mais uma vez, hein, temos aqui mais um pastor na casa, ó, estão prestando de oração, por favor, fica por perto, vamos fazer uma outra moção, tem outra, aí, pelo amor de Deus, eu vou postar essa casa, tá me olhando, ó, tô me sentindo intimidada, tô me sentindo intimidada, eu não sabia, tô me retirando. Fala aí, deputado Samuel Malafaia. Índia, deputado da Índia, muito obrigado pela sua homenagem dos demais colegas, reconhecendo essa função que a gente tem, porém, fora daqui, aqui, na realidade, a gente é, se somos parlamentares, somos colegas, e estamos sempre à disposição daqueles que quiserem falar com a gente como pastor, mas nós estamos exercendo essa função e licenciados lá daquele nosso desafio, que aceitamos. Muito obrigado pelo reconhecimento e também parabéns aos meus colegas. não havendo mais querer discutir, encerrado a discussão, em votação, senhor de Caprova, permanece como estão, aprovado a autógrafa. Em segunda discussão, em segunda discussão, projeto de lei 1150, barra 2019, de autoria do deputado Renato Gosolino, que autoriza o Poder Executivo a instalação de uma unidade de poupa-tempo no município de Miracema, Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, o projeto recebeu duas emendas e retornas às comissões técnicas. Em primeira discussão, fala, deputado. Veja só, veja essas duas emendas, não é simplesmente corrigindo a palavra executivo que estava escrita errada, porque se for, não há necessidade, o projeto pontilado é só a redação corrigir. Hein, Marquinho? Marquinho. Eu acho que essas duas emendas é para corrigir a palavra executivo que estava escrita errado na emenda e no artigo primeiro. Corrige. E o processo prossegue para andar mais rápido. eu sou o autor das emendas. Parabéns, deputado. É só para não ficar ali com a palavra escrita errada. Com a retirada da emenda do deputado, Luiz Paulo, em votação, o senhor de Caprovo, permanece como estão, aprovado, vá autógrafo. Será corrigido no autógrafo. No autógrafo. Em primeira discussão, projeto de lei número 2181, barro de 2018, de autoria aos deputados Coronel Salema, doutor Deudalto, Valdeci da Saúde, subtenente Bernardo, Marcelo Dino e André Siciliano, que autoriza o Poder Executivo a contratar por tempo determinado especialistas em saúde nas áreas de medicina, enfermagem, farmácia, e biologia para a Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, parecer das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade de saúde favorável de trabalho legislativo social e seguridade social contrário de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controles favorável com emendas. Relatores, deputado Jorge Felipe Neto, doutor Deudalto, enfermeira Regiane e Carlos Macedo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrado em discussão, nosso nobre deputado Luiz Paulo, para discutir. Sr. Presidente, o projeto é de 2020, quando estava, infelizmente, empestando o nosso país, o nosso Estado, o vírus da Covid. e os autores que iriam autorizar o Poder Executivo a contratar enfermeiras, enfim, toda a área médica e paramédica em sistema emergencial. A emergência acabou. Houve emenda para ficar uma autorização genérica para qualquer tipo de endemia, etc., etc. Mas também não cabe, Sr. Presidente, o Poder Executivo não tem autoridade para sair contratando seletistas sem concurso público. Então, eu pedi para discutir, porque, nesse caso específico, acho que, pela falta de oportunidade do projeto, ele perdeu a oportunidade, eu queria registrar o meu voto em primeira discussão contrária. Uma questão de ordem, não, uma questão de ordem com base no que o deputado Luiz Paulo comentou. De fato, o artigo 142 do regimento, ele permite que, pela perda de oportunidade em qualquer tempo, a CCJ pode apresentar uma prejudicabilidade. O projeto está em primeira discussão. Então, conversei com a deputada Élica também, há, inclusive, dúvidas sobre uma lei que foi uma mensagem do Poder Executivo de 2014, que versa de forma mais ampla, não somente para a saúde, sobre o mesmo tema. Então, levando em consideração não só o posicionamento da deputada Élica, que apontou essa potencial prejudicabilidade, mas o que apontou o deputado Luiz Paulo, no sentido de haver a perda de oportunidade à luz do 142 do regimento, eu peço que vossa excelência chame os trabalhos à ordem para que nós possamos apresentar a prejudicabilidade pela CCJ em razão do 142 do regimento e, dessa forma, declarar a prejudicabilidade do projeto. retirar de pauta do nosso projeto número 2181. Obrigado, presidente. Se vossa excelência puder, então, remeter à CCJ, a gente faz o parecer com base nessas duas prejudicabilidades. Correto. Obrigado. Projeto de lei 3684, barro de 2021, de autoria do deputado Daniel Libreiron, que veda qualquer discriminação a pessoas com deficiência e portadores de doença clônica nas instituições públicas e privadas de qualquer nível e modalidade de ensino. Parecer das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade, com emendas da pessoa com deficiência favorável, com emendas de educação favorável, com as emendas da comissão de Constituição e Justiça e com as emendas da comissão da pessoa com deficiência, de orçamento de finanças e fiscalização financeira e controle favorável com as emendas da comissão de Constituição e Justiça. Relatores, deputado Márcio Pacheco, Marcelo Cabelereiro, Marta Rocha e André Correia. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, para discutir nossa Érica Taquimoto. Obrigada. Presidente, esse projeto de lei número 3684 barra 2021 incorre em problema parecido com o anterior. Eu considero, obviamente, louvável a iniciativa do nobre deputado Daniel Libreiron e me coloco lado a lado com ele na luta contra a discriminação da pessoa com deficiência que conheço. Inclusive, na minha própria pele, que eu sou uma pessoa com deficiência, uma pessoa que tem problemas auditivos. Mas, no nosso estado, existe uma lei bastante completa que proíbe tal forma de discriminação que é a lei número 7329 barra 2016, dotada de 110 artigos. E essa lei dispõe de maneira muito firme e clara a respeito desse tema, de forma que a gente precisa fazer valer o que está disposto nela e não ficar criando leis para tratar do mesmo tema. tema. E eu entendo que o deputado Daniel Libreiron fez um texto mais específico ao mencionar a pessoa portadora de doença crônica e especificar eventual discriminação ocorrida nos estabelecimentos de ensino creches similares. Ok. Só que, ao meu ver, quando a gente legisla em relação ao mesmo tempo de uma lei que já existe, a gente está desvalorizando a lei anterior. Então, note que os artigos 66 e 67 da lei número 7329 barra 2016 dizem que o artigo 66 é vedada no Estado qualquer forma de discriminação à pessoa com deficiência. E o artigo 67 constitui discriminação à pessoa com deficiência. 1. Impedir, dificultar, obstar ou recusar a livre locomoção em estabelecimentos da administração direta ou indireta e das concessionárias de serviço público. Então, se vê que o tema do projeto em discussão já é objeto da legislação em vigor, pelo que eu peço aos nobres deputados e deputadas para que a gente se debruça a respeito dessa questão aqui na casa. E é uma coisa muito séria e isso não ocorre apenas em relação a esse projeto nem apenas em relação a esse tema. Aqui na casa a gente está produzindo muitas leis e mais leis e mais leis que muitas vezes repetem o tema de leis anteriores que já estão em vigor o que descredibiliza a própria existência da legislação. Então, o tema da pessoa com deficiência é um bom exemplo disso. Se metade das leis existentes fossem cumpridas, talvez nem precisássemos dessa outra metade e sem falar que já está disposto na Constituição Federal e Estadual. com toda certeza que a minha fala não é nada pessoal ao deputado muito pelo contrário parabenizo a iniciativa mas o tema é afeto ao meu mandato e eu não poderia deixar de trazer essa questão ao conhecimento dos meus nobres colegas aqui da casa e penso que é interesse de todos nós aqui de todas nós a gente poder aprimorar a legislação do nosso Estado e por isso eu estou trazendo essa reflexão aqui para casa. Obrigada, presidente. pedindo que o exposto eu acho que eu não sei tem que retirar e levar para a Justiça para a CCJ a gente chama o presidente ali está aqui Rodrigo presidente CCJ e Rodrigo Amorim chamando aqui já o da do Daniel Daniel Libreirão a 3684 mas está pendendo de parecer da CCJ? Não já tem uma lei já tem uma lei já tem uma lei na verdade ela não se não se não se não se não se não para discutir por favor eu entendo aqui perfeitamente e considero as posições explanadas pela nobre deputada Helica Taquimoto mas pela pela simples exposição que a deputada aqui fez eu entendo que seria uma melhora da técnica legislativa eu concordo com a senhora deputada quando algum diploma legislativo ele já prevê extensamente a regulamentação de alguma política pública cara como que defende os direitos das pessoas com deficiência o ideal é que a lei já existente seja alterada para que a sua posterior eficácia seja confirmada por quem for aplicá-la mas provavelmente e aqui eu confesso a vossa excelência que eu me deparo com essa questão agora pelos argumentos trazidos a questão é de uma melhor técnica legislativa o projeto já tem o parecer pela constitucionalidade portanto a matéria já está preclusa e eu entendo que o projeto do deputado Daniel Librelon ele é mais específico porque ele trata de pessoas com doenças crônicas e se nós formos fazer essas questões trazermos à tona aqui no plenário questões como essas que a todo tempo restringam a capacidade legislativa aqui dos deputados nós também vamos entrar num funil muito estreito deputada então apenas também para me posicionar e me colocar a favor de não haver a prejudicabilidade pelo que vossa excelência aqui expôs parabéns para defender aqui deputado quer falar não havendo mais com quem queira discutir encerrado a discussão o projeto recebeu quatro emendas retorno às comissões projetos de lei número 249 barra 2023 de autoria do deputado Rosenberg Reis que altera a lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010 para incluir no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro o dia estadual do cuidador de animais parecer das comissões de constituição e justiça pela juridicidade de defesa e proteção dos animais favoráveis relatores deputados Vinícius Gozolino e Léo Vieira em discussão não havendo quem queira discutir encerrado a discussão o projeto recebeu o projeto recebeu uma emenda e retorna às comissões pela ordem presidente pela ordem nossa nobre deputada da Erika Takimoto Obrigada presidente eu queria comunicar compartilhar que ontem estive em Angra dos Reis a convite do presidente da Transpetro Sérgio Batti para participar da celebração de 25 anos da empresa e deputada Verônica Lima e deputada Célia Jordão também estiveram comigo representando a Lerge nessa importantíssima agenda e a Transpetro é uma das maiores empresas de logística de transporte de dutos terminais e transporte marítimo da América Latina e ontem eu vi a esperança voltando no sorriso dos trabalhadores e das trabalhadoras da empresa foi um momento muito emocionante e as ameaças da privatização da empresa os PDVs e a falta de canais diálogo entre a direção executiva da empresa dos funcionários e as perdas salariais felizmente acabaram a ameaça da forte mensagem do presidente Sérgio Bat foi o compromisso com a política de diversidade da empresa com mais presença de mulheres de pessoas LGBTQIA+, em cargo de direção a afirmação incisiva que a Transpetro não será privatizada e que a empresa vai ampliar o quadro de funcionário por meio de novos concursos então a Transpetro tem uma forte presença no nosso estado e a estratégica para transformar o estado do Rio de Janeiro em um hub de energia reunindo um conjunto de atividades importantes lastreada pelo gás além de reaquecer a economia a indústria naval por meio de suas encomendas de navios e demais embarcações então o presidente da Petrobras que lá estava João Paul Prats ele destacou que a empresa vai se expandir e capilarizar além de se projetar estrategicamente as tendências do século XXI tornando-se uma empresa de energia muito além de uma companhia petrolífica então uma empresa forte como a Petrobras existe graças à luta do povo brasileiro e pela nossa soberania parabéns Transpetro muito obrigada presidente parabéns presidente em discussão única projeto de resolução número 72 barra 2023 de autoria do deputado Carlos Mique que concede medalha tiradente ao seu respectivo diploma ao grupo arco íris e cidadania LGBT e mais parecendo as comissões de normas e termos proporcionais externas favoráveis relator deputado deputado Renato Miranda em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão para discutir seu presidente para discutir nosso nobre deputado para discutir senhor presidente a medalha que está sendo proposta hoje para a instituição a medalha que está sendo proposta hoje por essa instituição para essa instituição é importante que se discuta e que o povo saiba qual é a instituição que está sendo proposta a medalha tiradente que é a maior honraria dessa casa até bem pouco tempo essa instituição convocou a marcha das vadias e aqui nada contra porque cada um vai onde quiser mas o curioso é que nessa marcha tia Ju os integrantes dessa instituição levantavam cartazes que vilipendiam a fé cristã e eu trouxe aqui algumas imagens para que o público possa ver uma delas está aqui levantada pelos integrantes dessa instituição eu não vou ler para não ser indelicado com as pessoas que estão em casa mas ela diz não vou ler mas ela diz meu anos é laico aí depois essa mesma instituição com os seus militantes debocham da fé cristã com dezenas de cruzes pode mostrar pode mostrar isso negrafista não esconde não a gente tem que mostrar para o povo aqui ó dezenas de cruzes com a imagem de Jesus Cristo no chão sendo pisoteada pelos militantes dessa instituição abaixo o que tem aqui é a imagem de Nossa Senhora também sendo vilipendiada pela militância dessa instituição e não para por aí fazem deboche com o maior símbolo da fé cristã que é o batismo que é o símbolo do novo nascimento tá aqui ó batismo queer não para por aí ainda tem os militantes que colocam no orifício anal a cruz símbolo maior do cristianismo portanto senhora presidente além disso tudo e é bom que a câmera mostre para que as pessoas saibam porque parece que quando a gente vem aqui para discutir uma medalha é que nós somos contrários mas a verdade que tudo que a esquerda diz que defende tolerância respeito esse na verdade eles não defendem nada disso tudo que a gente está vendo aqui é o contrário então o que eu queria propor na tarde de hoje é que ao invés deputado Rodrigo Amorim deputado Felipe Polbé os demais que nos assistem que ao invés de nós oferecermos essa instituição a medalha tiradentes que nós possamos oferecer tornozeleiras eletrônicas para os dirigentes dessa instituição com assinatura da Lerge tornozeleira eletrônica porque isso é crime está previsto no código penal que está aqui inclusive em minhas mãos no artigo 208 que diz vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso e curiosamente essa é a mesma instituição que eu também tenho aqui em minhas mãos está aqui o extrato de uma emenda parlamentar do senhor Marcelo Freixo que destinou 250 mil reais para essa instituição tudo tudo é só coincidência eu quero deixar aqui e registrar o meu voto contrário e dizer que a população precisa saber inclusive a quantas anda como como votam os deputados e o que eles acham desse tipo de honraria portanto quero pedir verificação presidente eu queria pedir verificação de quórum também deputado Fabio Silva verificação de quórum para o projeto de resolução número 72 e ao mesmo tempo encaminhar pela União Brasil o voto contrário ao projeto muito obrigado presidente nosso nobre deputado senhor presidente Brasão eu honestamente eu fico passado tendo em vista que o deputado Carlos Mink é uma pessoa que constantemente se diz estender o pendão a bandeira do combate aos preconceitos do combate às intolerâncias inclusive ele é vice-presidente da comissão que eu participo também que é a comissão de combate às intolerâncias e preconceitos de uma maneira em geral e quando o parlamentar que tem o seu direito ele oferece uma homenagem a um grupo que velipindia a um grupo que comete preconceitos atrocidades a um grupo de intolerância eu penso que o o autor dessa proposição deva refletir inclusive qual a bandeira que defende se a bandeira contra a intolerância e contra os preconceitos ou se homenageando um grupo que não respeita que comete preconceito e intolerância religiosa ele tem que decidir agora de que lado ele está tá eu também me coloco aqui pedindo verificação eu também endosso presidente há dias atrás eu fiz um manifesto de repúdio a intolerância do jornal O Globo que chamou os crentes de narcotraficantes pentecostais e infelizmente o grupo que hoje defende esse projeto de lei nesta casa votaram contra a nossa nota de repúdio então eu não posso ser a favor disso presidente posso falar presidente brazão deputados eu sou proponente desse projeto ouvi atentamente a exposição queria dizer o seguinte o grupo arco-íris ele talvez seja o mais antigo aqui do Rio de Janeiro e ele tem apoiado ações de todos os governos inclusive do governo atual inclusive do governo atual vários seminários esse ano inclusive em conjunto deputado com a secretaria de ação social do governo sobre por exemplo a questão de oportunidade de empregos de educação de campanhas de prevenção contra HIV etc etc então na verdade nas nas grandes manifestações populares acontece de tudo para o bem e para o mal acontece de tudo para o bem e para o mal o que é certo é que se tem um grupo que tem responsabilidade e participa apoiando ações governamentais é isso inclusive como eu disse esse ano as ações da secretaria de direitos humanos que tem ações tem centros de referência contra a violência etc o grupo ajuda divulga apoia participa e não tem de forma alguma uma visão discricionária contra o governo ou nenhuma religião é claro que nas manifestações coisas que obviamente que eu não concordo que muitas pessoas não concordam mas isso aí são milhões de pessoas agora houve uma marcha em São Paulo com 2 milhões de pessoas a parada LGBT em São Paulo então na verdade outra coisa eu quero dizer que eu não peço verificação para homenagem de nenhum deputado quando eu não concordo eu me abstenho raramente voto contra mas verificação nunca pedi dentro de uma lógica que o deputado Luiz Paulo já falou outra vez que isso é uma questão de cada mandato eu quero dizer que esse grupo o dirigente desse grupo já foi homenageado aqui em casa o Cláudio Nascimento muitos conhecem o Cláudio Nascimento a Tia Ju conhece o Cláudio Nascimento é uma pessoa absolutamente do diálogo uma pessoa altamente qualificada cordata não agressiva respeitosa de todas as religiões sem sombra de dúvida então eu acho que pegar uma cena de uma mobilização realmente uma cena no caso que foi mostrada uma cena deplorável e dizer que essa cena é a posição de um dos grupos que ajudou a organizar quer dizer então juntam dez grupos para uma atividade na atividade aparece um milhão de pessoas aí tem cenas que são bacanas e cenas que não são bacanas aí se quer atribuir a um dos grupos entre vários quer se atribuir já estou concluindo presidente como vários falaram eu sou o proponente estou explicando mas não vou ocupar mais tempo então estou dizendo vários grupos convocam uma mobilização vários uma mobilização aparece centenas de milhares de pessoas aí tem na manifestação algumas questões que podem chocar podem ser indevidas podem ser até condenáveis em relação a ataques a religiões mas aí você pega uma cena duas cenas de pessoas atribui a uma das entidades que organizou a manifestação então isso eu acho uma coisa injusta ainda mais o grupo arco-íris vários aqui conhecem é um grupo que tem uma tradição de fazer campanhas de prevenção às DSTs campanha de prevenção ao HIV campanhas de ajudar a formar centros de referência contra a violência em vários municípios sempre dialogando com os governos e as prefeituras como aliás nós deputados sempre fazemos isso aqui o fato por exemplo eu sou um deputado de oposição eu tenho um diálogo excelente com o secretário de meio ambiente para dar um exemplo com a secretária de cultura que colocou fez fazer o cúmprase da lei do fundo estadual de cultura 18 anos depois da lei então o fato de eu ter relações com públicas com e todos nós temos da oposição não significa que nós somos governistas significa que nós somos do diálogo e reconhecemos quando as coisas andam bem então eu acho que é uma questão de estigmatizar que é muito feio eu nego que o grupo arco-íris tenha uma visão antireligiosa ou de preconceito ou que estimule qualquer tipo de violência de intolerância sim o grupo apoia com dezenas de outros grupos manifestações que vão um milhão de pessoas e dentro delas algumas pessoas realmente extravasam é normal qualquer manifestação que tem milhares e milhares de pessoas infelizmente não há um controle sobre isso então você querer fazer esse tipo de estigma eu acho muito ruim e lembrando que na verdade uma homenagem sempre é a responsabilidade de um deputado eu nunca pedi nem vou nem vou pedir o fato de eu ter está sendo atingido uma proposta minha por esse pedido não significa que eu vou mudar de comportamento eu nunca pedi e vou continuar não pedindo verificação para a medalha Tiradentes só faltava essa eu tenho mais coisa que fazer na minha vida do que prestar contas para um determinado tipo de eleitorado pelas redes que é mais radicalizada e você toma uma posição mais radicalizada achando que está falando para um determinado nisso eu acho que isso não funciona então eu vou continuar tendo a minha posição presidente Brazão de respeitar as proposituras dos deputados aquelas que eu não concordar eu vou me abster eu vou estar contra e dizer que eu estou propondo algo para um grupo que já foi homenageado várias vezes aqui na assembleia que teve ação de colaboração com vários governos diferentes e tem uma postura completamente de respeito e contra a intolerância religiosa portanto não iam promover atos de intolerância eram essas as minhas palavras para discutir presidente obrigado presidente para discutir primeiro o nosso nobre deputado na frente Fred Pacheco vai deixar para ela já notei agradeço vossa excelência presidente queria em primeiro lugar deixar absolutamente claro que nós repudiamos toda e qualquer manifestação de intolerância ou de profanação de qualquer tipo de símbolo religioso seja ele de que denominação religiosa for ninguém tem o direito de fazer isso isso não é algo aceitável não é algo razoável não é algo que a gente deva passar a mão na cabeça passar pano achar que é normal que faz parte está bom está fazendo movimento seja ele de que natureza for seja na quantidade que for de pessoas isso não pode ser considerado uma coisa razoável nem normal não é salutar e eu particularmente eu Verônica repudio seja de qual denominação religiosa for profanar a religião de matrizes africanas é errado invasão dos seus templos ver ele pendiar a cruz dos católicos a bíblia dos evangélicos isso é errado tem nada que justifique isso na minha opinião isso é a primeira coisa a segunda coisa que é para ajudar no debate olha que eu acompanho de perto o grupo arco-íris que é um grupo muito consolidado na pauta LGBTQIP a mais nunca soube que eles tenham sido a organização política responsável para organizar a marcha das vadias quero dizer para a vossa excelência que isso não é verdade a organização política que organiza esse tipo de evento é uma organização que a gente não pode nem chamar de organização porque é um grupo de feministas anarquistas de um movimento que vem da Europa só para ajudar é porque colocaram na conta do arco-íris uma conta que não é sua essa é a primeira coisa primeira não essa é a segunda certo para a gente ajudar então o grupo arco-íris não é responsável pela organização desse evento até porque esse tipo de evento é um evento feminista o grupo arco-íris é um grupo de organização deputado frede pacheco de organização mista o que que significa isso colega deputados que um grupo feminista que vossas excelências ou parte de vossas excelências caracterizam como radicais não aceitaria uma organização mista na organização do seu evento vocês entendem o que eu estou tentando dizer o arco-íris é um grupo de organização lgbtqip a mais misto um grupo da marcha das vadias que organiza esse evento é um grupo de mulheres um grupo feminista que na categorização de alguns é um grupo radical não aceitaria um grupo misto organizar o seu evento portanto colar um carimbo no arco-íris como realizador desse evento não procede esse é um segundo elemento e um terceiro é dizer que o grupo arco-íris presta um serviço muito relevante que atravessa todos os governos governos de esquerda governos de direita agora mesmo o atual governo que nós categorizamos como um governo do qual nós não nos identificamos tem parcerias com arco-íris a Fiocruz tem os governos de esquerda tem os governos de direita tem os mais diversos governos tem parcerias com arco-íris e consideram o seu trabalho um trabalho de utilidade pública porque acolhe pessoas não é com doenças sexualmente transmissíveis distribuem preservativos fazem palestra dentro das escolas esse é o trabalho do grupo arco-íris então para repetir não vamos imputar ao arco-íris independente de alguém aparecer aqui com uma foto com uma logo eu estou afirmando é impossível o arco-íris ser responsável por esse evento porque esse tipo pode ter o que for o papel aceita tudo apoio todo mundo dá para todo mundo mas o que eu estou afirmando é organização feminista não aceita a organização de seu evento com organizações mistas que é o grupo arco-íris portanto não foi o grupo arco-íris que realizou a referida marcha que foi colocada aqui foi um outro grupo então se tiverem que rejeitar a medalha tiradente para o grupo arco-íris vai ter que utilizar um outro tipo de argumento que não seja o argumento levantado aqui presidente para discutir presidente brasão discutir nosso nome deputado Fred Pacheco presidente para mim uma questão de ordem absolutamente prática esta questão que se levanta e eu quero fazer um pouco das palavras da deputada verônica as minhas veja só colocar todo mundo no mesmo balai é sempre ruim porque no final da história todos acabam respondendo pelo ato de alguns isto é um fato agora veja só quando nós prestigiamos uma instituição ou alguém com uma medalha nós estamos dizendo que esta instituição ela representa uma causa e alguma coisa de importante naquilo que ela prega e sem dúvida nenhuma não estou dizendo que o arco-íris foi o responsável por aquela pessoa que cometeu o vilipêndio agora o que me entristece nesse processo todo é que as grandes instituições que fazem e promovem por exemplo o movimento ou a marcha LGBT que ia mais elas não ou via de regra não vem a público para repudiar os atos cometidos por aqueles que fazem o que fizeram não somente nesta marcha mas como em todas as outras como esta agora mostrada pelo deputado Alan Lopes há por exemplo um vídeo postado e todo mundo pode ver na internet de marchas em outros países que são movimentos similares análogos e que também apoiam as causas semelhantes e que dentro desta causa vejam mais uma vez há bandidos bandidos pessoas que desrespeitam a religião do outro pessoas que desrespeitam a vida do outro era a mesma coisa que dizer o seguinte a marcha para Jesus é uma marcha evangélica eu sou católico e aí eu vou dizer lá na marcha aparece algum enfim desrespeitando aquele momento isto é errado é criminoso então o que eu quero discutir aqui é de maneira mais prática dizer o seguinte nós precisamos de uma vez por todas parar de passar pano nestas coisas os movimentos precisam se responsabilizar pelos criminosos que estão ali e é isso que eu não vejo acontecer principalmente pelos dirigentes destes movimentos se realmente eles não concordam e eu creio por isso que eu estou dizendo eu acredito no que a deputada Verônica está dizendo eu acredito estou acreditando na palavra dela porque respeito muito a deputada então estou dizendo se a deputada está dizendo aqui nós que hoje apoiamos a causa LGBTQIA+, repudiamos estes atos eu quero ouvir do dirigente desta marcha que ele também não vai mais permitir e mais vai fiscalizar para que não haja esse tipo de vilipêndio em via pública como nós vimos em vídeos espalhados pela internet é isso que eu quero é isso que eu quero ver porque eu digo agora em nome da igreja católica como católico que sou eu canso de ouvir de pessoas muito próximas a mim pai Fred mas e aquele padre que cometeu este erro ou aquele outro eu não vou passar pano neste padre não vou o Papa Francisco cansou de vir a público os nossos bispos cansaram de vir a público para tirar de todo o movimento criminalizar o padre que cometeu um crime ora então vamos fazer isso em todas as religiões o pastor Valadão foi a público ontem falar novamente daquele que era o bispo bispo não pastor que cuidava lá e que teve foi preso estes dias ontem está na rede social do pastor Valadão dizendo nós não vamos permitir que um homem como esse um bandido como esse fique conosco não vamos mais permitir e o que foi feito não passou o pano não disse que estava de acordo não disse não deixa isso de lado não, não ele foi a favor da prisão daquele bandido o que eu sinto falta é que depois de um movimento como esse de uma marcha como essa não vem ninguém a público dizer isso não vem um do movimento um dirigente pedir perdão aos católicos aos evangélicos por pegarem uma cruz e colocarem num lugar indevido não vem um dizer eu não concordo com ele está errado o que ele fez eu repudio este ato e nós não somos coniventes a isso e é isso que me entristece então me entristece neste ponto mas eu fico feliz porque vejo a deputada verônica dizer o que disse agora eu fico feliz porque a deputada verônica vem em nome da sua causa e que respeito e vou continuar dizendo eu aqui mesmo católico defendendo pauta conservadora no meu primeiro mandato digo fiz estou fazendo grandes amigos e que pensam diferente de mim e vou levantar a bandeira cada vez mais do respeito mútuo nós eu jamais vou admitir que gente de direita católico vá falar mal de um transexual não vou respeito absolutamente a deputada Dani Balbe falo isso e como agradeço e falei isso para ela no primeiro dia de mandato falei sua presença aqui nos engrandece porque faz a gente debater em alto nível e discutir questões que são atuais e são importantes para a sociedade mas eu não posso me calar e dizer que infelizmente Verônica e Dani Balbe elas ainda não conseguiram fazer a voz delas chegar naqueles que hoje dirigem a maioria dessas organizações e é isto que eu quero ver acontecer que de uma vez por todas os dirigentes tomem ciência disso e algo precisa ser feito não é possível Mink deputado Mink me perdoe não é possível que em um em uma já eu já não sei quantas passeatas ou quantos movimentos acontecem já não sei quantos anos não é possível que ninguém faz nada é isso que eu quero dizer não é possível que o dirigente não sabe que isso está acontecendo e não toma providências se num estádio de futebol a gente já consegue falar para aquele rapaz que está naquela que ele não entre mais nos estádios não é possível que não tem gente ali dizendo meu amigo pare não tem ninguém com uma camisa apoio alguma coisa assim dizendo meu irmão não faça isso porque isso está errado não tem ninguém do movimento ali olhando para aquilo e falando isso não faz bem para nós isso vai contra o que nós pensamos é isso que eu quero dizer entende deputado Bink o que eu acho é que essas pessoas precisam se responsabilizar manda prender quem está fazendo isso na hora mas não eu tenho inúmeras gravações gente gravando com maior tranquilidade do mundo gente pisando na cruz quebrando imagens colocando cruzes pendurados em cruzes fazendo e dizendo que isso é arte não isso não é arte isso não é arte isso é um crime isso é um desrespeito para mim para minha filha para o Anderson e veja e se eu fizesse isso lá numa igreja católica também jamais vou permitir que alguém entre e vilipendi fale mal isso é um desrespeito a pessoa não tem nada a ver com a religião aqui vossa excelência me permite uma rapidíssima parte por favor presidente como eu fui citado uma rapidíssima parte eu discordo de qualquer ataque a qualquer fé e religião e como membro da comissão que o presidente José Mar o professor José Mar preside qualquer caso desses encaminhado à comissão nós tomaremos as providências isso que está sendo dito é um ato que aconteceu há dez anos atrás que aconteceu em vários lugares do mundo organizado por uma organização internacional que não o arco-íris então está se querendo derrubar um projeto com base num ato que aconteceu há dez anos atrás e que não foi convocado pelo arco-íris o que eu posso dizer é que sempre que eu vi os dirigentes do arco-íris e as falas deles e não foram poucas em nenhum momento não ofenderam não estimular eu vi até sim críticas quando havia excesso dentro de uma causa maior que era garantir que os direitos de cidadania de todos independentes da sua sexualidade fossem respeitados era esse esclarecimento dizendo que nós repudiamos essas agressões e qualquer uma delas no sentido que vossa excelência falou sejam encaminhadas à comissão que tomará as providências só para concluir obrigado deputado Domingo para concluir eu quero pedir aos deputados e as deputadas que assim como eu querem que qualquer tipo de violência acabe que nós fiquemos vigilantes em todos os aspectos eu serei um árduo lutador para que qualquer tipo qualquer tipo de discriminação seja coibida então o que eu peço hoje aos deputados e deputadas que lutam por esta causa que sejam também estes que vão fazer com que esta conduta ou estas condutas que estão rodando nas redes sociais e que eu não sei esta esta talvez seja de 10 anos mas nós tivemos uma marcha agora há pouco e eu tenho conhecimento de várias situações que passaram batido vamos dizer assim entre aspas então que nós sejamos de fato grandes apoiadores daquilo que é de verdade o bem coletivo para a sociedade para que a sociedade possa conviver em harmonia e a harmonia ela é respeito em todos os aspectos eu respeito quero ser respeitado e não isso não é uma ameaça e não pode ser é a base da dignidade humana nós olharmos uns para os outros entendemos que temos diferenças e que a partir desta diferença é que nós vamos fazer deste mundo um mundo melhor se fôssemos todos iguais o mundo seria chato demais então nós precisamos de verdade ter este respeito então peço também esta ajuda a todos os amigos nobres deputados que também divulgam a causa muito obrigado presidente senhor presidente acredito presidente nossa tia Ju presidente está se discutindo aqui o projeto de resolução número 72 de 2023 primeiro quero colocar o meu posicionamento com relação aos fatos trazidos aqui hoje pelo deputado Alain e dizer que eu sou contra qualquer tipo e ato de discriminação seja religioso seja pela cor qualquer discriminação e esse ato ficou muito marcado porque foi utilizado símbolos religiosos que atinge diretamente a religião a individualidade espiritual e religiosa de cada indivíduo inclusive a minha a cruz vazia é um símbolo dos evangélicos e nós vimos ali esse símbolo não posso dizer se foi o arco-íris se foi um outro grupo o deputado Carlos Domingos trouxe aqui o fato a tia Ju conhece o arco-íris conheço todos os grupos porque fui secretária de assistência social e direitos humanos se eu não se eu não os conhecesse eu não teria sido uma secretária profícua eu preciso eu preciso e até hoje faço conhecer todos os grupos e todos os movimentos independente de concordar ou não com a forma que aqueles grupos trabalham ou então a gente não pode se propor a estar sentado em determinadas cadeiras e o que o deputado Márcio Pacheco trouxe aqui é importante o fato sim que cada movimento seja em qualquer tipo de marcha ou ato público que presenciar ou tomar conhecimento como foi a propagação desses atos que venha público realmente emita notas não só grave vídeo emita notas e diga nós não iremos mais permitir esse tipo de coisa e realmente ficou muito a desejar este ato a organização em si de toda a marcha não é especificamente deste grupo mas faltou os grupos como um todo dizer não admitimos isso porque o combate às intolerâncias o combate à discriminação e ali foi uma discriminação religiosa um ódio digo melhor não foi discriminação religiosa presidente um ódio religioso deferido ali foram objetos sagrados e eu sempre digo que o sagrado de cada um deve ser respeitado cada um na sua individualidade eu professo a minha fé mediante o meu olhar que eu tenho confesso Jesus Cristo é o Senhor eu e Jesus a gente fala dele para as pessoas mas a gente não impõe ele porque nem ele mesmo quando esteve aqui na terra ele levou a mensagem mas as pessoas aderiram ou não a mensagem dele e assim que eu vivo deputada Lucinha que me conhece e assim que eu vivo e que eu prego a gente sempre está aqui ofertando livros deputado Márcio livros bíblias os deputados aceitam com carinho com amor não é imposição tem alguns que vê a gente fazendo isso até pede eu posso ganhar um professor Josimar está rindo porque ele está lendo um livro que ele ganhou de presente então esse respeito tem que haver o ato de desrespeito nunca mas o ponto que eu quero chegar para encerrar presidente é que a gente precisa e aí eu o nosso presidente Rodrigo Bacelão está presente mas eu vossa excelência deputada Célia somos deputada Índia somos da mesa diretora a gente precisa realmente colocar definitivamente pelo ato da mesa não trazer propostas de de medalhas para quem quer que seja para o plenário e ficar na responsabilidade exclusiva de quem vai dar a medalha para quem inclusive o deputado Luiz Paulo tem uma proposta e a gente eu estou provocando exatamente isso aqui deputado Luiz Paulo vamos colocar a proposta em pauta porque precisa realmente porque trava a pauta para vai ter os prós vai ter os contras eu por exemplo vou votar contra eu quando eu não não quero eu me abstenho eu voto contra enfim mas o que a gente precisa trazer presidente e aí eu preciso junto com o senhor com a deputada Índia de deputada Célia pedir para trazer a proposta a pautar vamos pautar já tem a proposta trazer a pauta e resolver definitivamente esse problema mas fica aqui o nosso repúdio a qualquer ato discriminatório a deputada Verônica está correta a gente sempre está acompanha e eu como eu disse eu fui secretária de assistência no estado tem parceria de vários grupos que fazem as mobilizações sociais enfim mas atos repudiosos como foi trazido aqui também quando acontece alguma coisa com a minha denominação com a minha igreja os bispos responsáveis vão a público em rede social e TV em jornal e diz o fulano cometeu isso inclusive vai responder criminalmente e está expulso da nossa organização porque nós não admitimos e não não toleramos esse tipo de coisa então a gente não tolera nada desse tipo e a gente deixa aqui esse pedido eu vou fazer um encaminhamento também ao nosso presidente Rodrigo Bacelar que pauta vamos pautar e vamos parar de trazer essas medalhas esses prêmios esses méritos para a pauta porque a gente tem tanta coisa importante para votar e pautar que o povo precisa que a sociedade que votou e elegeu a gente precisa a gente não pode ficar perdendo um grande tempo da nossa sessão com medalhas polêmicas e de pessoas indivíduos o deputado que está propondo a medalha tem que ter a responsabilidade para quem ele está dando essa medalha e que ele responda sobre isso está usando a medalha que é da casa mas a casa é o conjunto de deputados cada um que fizer a sua proposta que responda pela sua proposta então deixa aqui o nosso ato de repúdio a essas imagens toda essa coisa que foi mostrada que foi odiosa me lembro muito bem nós somos contra qualquer tipo de ato desse jeito se a pessoa ela pode ser ateu não crê em nada que na minha concepção ela crê ela crê que não crê em nada então também deve ser respeitado inclusive nós evangélicos que fomos totalmente velempidiados nesses atos cruéis que foram sem contar a exposição para as nossas crianças e adolescentes usar o corpo para fazer baixaria para fazer coisas horrendas como foi esse ato obrigado presidente valeu danibal pode ser senhor presidente deixa eu só te colocar uma coisa eu acho que nós temos que levar isso realmente para o nosso presidente a respeito de medalha acabar com esse negócio eu acho que cada um tem que ter o direito de defender e depois se der problema algum problema judicial alguma coisa se caça a medalha eu sou a favor que acabe com isso já conversei com o presidente isso nós tínhamos que acertar isso eu acho também que nós temos que aceitar e respeitar a opinião de cada um é o meu modo de pensar para acabar porque aí é melhor que ninguém fique constrangido nenhum deputado pela sua religião pela sua ideologia eu acho melhor tá bom senhor presidente eu não vou discutir a matéria mas eu vou aqui declarar o meu voto encaminhar o voto também pelo bloco aliança para que os parlamentares venham votar da forma que eles acharem necessário o meu voto é contrário a essa homenagem sentir contemplado meu voto é contrário a essa medalha eu senti contemplado na fala de alguns deputados que me antecederam e para não travar a pauta senhor presidente logo mais a finalização da matéria do projeto eu vou falar a respeito do parlamento juvenil nós estamos recebendo aqui alguns parlamentares mirins juvenis que nós tivemos no ano passado e nós estamos com as inscrições abertas eu queria fazer uma explanação para alguns parlamentares que aqui estão e quem está me acompanhando pela tv alerge mas para não travar a pauta vou deixar que os deputados venham fazer a discussão da matéria e venham fazer também a votação assim do projeto de resolução obrigado também fui contemplada pela fala de alguns colegas que me antecederam especialmente a fala da querida camarada da verônica eu não podia eu não podia me furtar discutir essa matéria primeiro porque a argumentação do campo que apresentou óbice a entrega da medalha para o grupo arco-íris é uma argumentação falaciosa insiste em confundir a marcha da vadia com a orientação do grupo arco-íris que não participou como dirigente nem articulador da marcha das vadias precisa ficar explícito aqui para todas e todos os deputados dessa casa que este movimento é um movimento de convocação e organização internacional de mulheres de orientação anarquista que não se relacionam inclusive com a maior parte dos partidos de esquerda e dos movimentos de esquerda aqui representados por esse partido essa marcha das vadias ela é uma marcha que tem questões que são inclusive levantadas e debatidas dentro dos movimentos que defendem a ampliação dos direitos sobretudo da população LGBTQIA+, mas também o entendimento da expressão de gênero para mulheres transexuais então não é simples e é muito injusto cruel e acredito que talvez isso surja por uma confusão mas certamente não por má fé confundir o grupo arco-íris com os atos praticados no decorrer da marcha das vadias agora eu queria fazer uma defesa intransigente do grupo arco-íris no sentido da utilidade pública Verônica já falou acho que outras e outros camaradas do campo popular e democrático devem se manifestar mas este grupo é um grupo que foi fundamental para a defesa da vida de mulheres transexuais e travestis para a defesa da união estável e posteriormente da celebração do casamento de pessoas do mesmo gênero esse grupo é um grupo que constitui defesa quando há casos omissos pelo estado de agressões que ocorrem de diversas formas contra pessoas LGBTQIA+. Como foi dito aqui inclusive pelo Min que é um grupo que se articula com governos e até mesmo parlamentares de diversos espectros ideológicos porque certamente parlamentares da direita são sensíveis ao alargamento dos direitos humanos parlamentares inclusive da direita e governos de orientação liberal à direita são governos que ou por sensibilidade ou por compromisso político entregam política pública ainda que com as suas limitações ou não para a superação da vulnerabilidade de pessoas LGBTQIA+, que é um dado flagrante é ou não é verdade que mulheres transexuais e travestis têm a expectativa de vida de 35 anos é ou não é verdade que mulheres transexuais e travestis são mortas assassinadas com retiquentes de crueldade é ou não é verdade que no âmbito da administração pública na escola no sistema básico de saúde pessoas LGBTQIA+, são negligenciadas portanto presidente eu como uma mulher transexual queria agradecer o grupo arco-íris pelos préstimos à comunidade LGBTQIA+, queria insistir em desfazer essa confusão que se não é por má fé eu acredito que não seja é por desconhecimento entre a organização e condução da marcha das vadias e a prerrogativa do grupo arco-íris queria dizer para terminar que há uma confusão de fundo que a gente não discute que é a confusão entre os religiosos e os movimentos populares sobretudo os movimentos populares LGBTQIA+, e feministas há muitas pessoas LGBTQIA+, que são católicas que são protestantes que professam religião de matriz africana e essas pessoas LGBTQIA+, têm o direito de reclamar a igreja o terreiro e qualquer forma de professar a sua religiosidade como suas também é inadmissível que a gente tome como certo aqui que os religiosos e aqueles que em tese defendem a família e os valores religiosos que são uma questão que precisa ser debatida no âmbito do debate público sejam somente os conservadores tem pastora transexual tem pastora travesti tem católicas pelo direito de decidir tem grupos católicos que são a favor da celebração da união entre pessoas do mesmo gênero há judeus inclusive que são LGBTQIA+, então a gente precisa desfazer essa confusão de fundo também para não deixar a pauta das diversas religiosidades e do respeito a todas as formas de religião única e exclusivamente serem debatidas e apropriadas por um lado termino agora sim para concluir repudiando qualquer forma de profanação de simbologia de religiões quaisquer que sejam as religiões porque o Estado é laico o Estado laico é o Estado que defende todas as formas de expressão da sua religiosidade muito obrigada deputado Luiz Paulo desculpe Anderson Moraes está na lista antes ele está o pedido é isso aí a antiguidade é posta presidente primeiro nós apresentamos tem mais ou menos um mês fruto de uma discussão aqui o PL número 23 de 2023 que trata exatamente que as medalhas tiradentes e outras condecorações é de única e exclusiva responsabilidade do deputado ou deputados que a propuserem então é só trazer para a pauta para o plenário decidir se quer manter o que está ou quer mudar o que o plenário decidir decidido estará primeiro ponto senhor presidente eu sou absolutamente contrário a qualquer discriminação e a qualquer violência tenha a origem que tiver tenha a origem que tiver eu já vi e ouvi diversos segmentos religiosos terem posições preconceituosas e violentas preconceituosas e violências isto não quer dizer que aqueles que a praticaram representam todo aquele segmento religioso eu já vi terreiro de um bando de condoblé serem dizimados nos seus fundamentos por gente que se dizia evangélica se dizia porque o evangélico jamais faria isso eu já vi no maitá atirarem bombas na casa dos magos na rua o maitá quase na boca do rebouças de gente que se dizia de religião cristã mas seguramente não eram cristãos eu já vi senhora presidente senhor presidente desculpe é que eu vi ali a nossa deputada senhor presidente já viu o grande papa francisco ser chamado de comunista e é claro que o papa francisco não é comunista é o maior líder da igreja católica é inadmissível que qualquer segmento vá às ruas ofender outras crenças religiosas tem que ser preso mas isso não macula a organização que ele pertence é o ato do cidadão que está disfarçado numa denominação mas carrega uma alta taxa de preconceito não pode se aliviar ninguém ninguém seja católico apostólico romano seja um bandista seja candoblesista seja evangélico pouco importa e pouco importa também o seu caminho e o exercício da sua sexualidade o código penal não define o que é crime para o gênero A ou para o gênero B crime é para todos é criminoso acusação contradissório enfim e se culpado a cadeia mas isso para todos isto não quer dizer que você pode pegar manifestações de uma década atrás e em cima dela um estado que foi omisso e não agiu estado que foi omisso e não agiu e querer tisnar como um todo como um todo um grupo com 25 anos de existência nas lutas nos períodos mais difíceis como é o grupo arco-íris domingo passado teve o ato religioso justo e correto chamado marcha para Jesus em São Paulo e um pastor usou da palavra da forma mais vil possível isto não quer dizer que os pastores concordaram com esse ato ao contrário abominaram porque Jesus se teve um legado que trouxe para o mundo esse legado se chamou perdão Jesus nunca foi a favor da lei de talião de olho por olho dente por dente por isso que existe novo testamento e antigo testamento o novo testamento veio redimir pelo amor e o perdão o ser humano e é isso que tem que balizar os nossos caminhos se cada um se preocupasse única e exclusivamente com a sua própria sexualidade e deixasse a sexualidade alheia em paz o mundo seria mais feliz então estou dizendo isso senhora presidência porque eu jamais chegaria aqui para dizer que o segmento evangélico não tem uma importância estrutural imensa para o nosso país que seja na assistência social na formação na pedagogia do nosso povo brasileiro eu não vou negar que a igreja católica apostólica romana tem uma importância vital na construção desse país teve tem e terá como não vou negar que a nossa ancestralidade também passa pelos indígenas e passa pelos africanos e precisamos respeitar e louvar esse caminho de construção de um Brasil miscigenado mas não podemos senhora presidente por questões políticas por questões eleitorais abraçar o preconceito e querer caluniar também um grupo que luta pela liberdade de expressão sexual de todas e todos senhor presidente por isso eu quis fazer uso da palavra porque muitas vezes a gente fica calado e ouve o preconceito aparecer em muitos discursos as vezes parecendo discursos bonitos as vezes parecendo discursos que querem agradar determinadas plateias presentes mas que no fundo está disseminando o preconceito e senhor presidente para concluir se olhar todos os grupos sociais contidos na nossa formação se olhar os grupos religiosos eu vou me valer também da religião quem não tiver pecado que atire a primeira pedra como aqui neste parlamento só tem pecadores ninguém tem direito de atirar pedra mas também senhor presidente para encerrar queria dizer a deputada Tia Ju que comunga da opinião que eu vou aqui expressar não somos nós que vamos dizer como Deus salva se nós formos dizer como Deus salva nós somos maiores que Deus Deus salva quem quiser como quiser e aonde quiser por isso senhor presidente estou aqui agora depois da minha fala disponibilizando meu voto estou votando sim contra qualquer tipo de preconceito meus nove deputados nós estamos em votação quem não votou está meus nove deputados o próximo aqui o nosso deputado Anderson Moraes boa tarde presidente boa tarde a todos os colegas presentes aqui na Assembleia Legislativa senhor presidente depois que a esquerda ganhou a eleição em Brasília e o professor descondenado voltou ao poder deu uma aula esses dias inclusive num vídeo falando a respeito do que que é a narrativa de como desconstruir a direita de como fazer com que a gente saia descredibilizado frisou bem que o que vale é a tal da narrativa e hoje a gente está aqui no plenário discutindo uma matéria que antes de eu entrar no assunto da matéria aqui foi falado a respeito da medalha tiradente de um projeto de lei onde a medalha tiradente ficaria a critério do deputado de antivão quero dizer que eu sou contra essa matéria eu acho que a medalha tiradentes é a maior honraria da história a maior honraria do nosso estado e o plenário da assembleia legislativa ao meu ver a minha opinião ele tem que votar sim essa regra vale para mim e vale para todos os outros deputados sou a favor sim caso queiram criar uma outra homenagem que fique a cargo do deputado sem precisar do plenário para aprovar e entregar ok a medalha tiradente não a medalha tiradente precisa passar por esse parlamento por 70 deputados e os deputados aqui precisam aprender que na vida se ganha e na vida se perde na legislatura passada diversas medalhas nossas aqui nós perdemos fomos embora para casa mas hoje como o negócio está ruim para o lado de lá estão querendo aprovar uma matéria querendo dizer que a medalha tiradente fica a critério do deputado então já deixo aqui minha opinião e falando da matéria presidente quando aconteceu o ato do dia 8 de janeiro ato esse que alô ato esse que existe uma CPI acontecendo em Brasília onde lá a esquerda está querendo falar do dia 10 de abril do dia 20 de setembro do dia 3 de outubro eles querem falar de tudo menos do dia 8 de janeiro mas diversos deputados que agora vieram aqui defender que isso aqui era apenas uma mensagem que o grupo arco-íris só estava fazendo a divulgação eu vi diversos deputados ali em cima pedindo para prenderem os manifestantes que estavam na frente do palácio na frente dos três poderes apenas fazendo o vídeo de antemão quero deixar bem claro aqui quem entrou lá e quebrou alguma coisa chutou fez alguma coisa por mim tem que estar preso essa é a minha opinião agora diversos deputados vieram aqui e disseram o seguinte ah tem que prender aqueles que compartilharam aqueles que disseminaram tem que fazer e acontecer aí agora esse aqui porque foi há 10 anos atrás não tem que fazer nada por quê? se eles cometeram um crime no pensamento que eles mesmo tem eu quero saber se esse crime aqui prescreveu prescreveu? tem 10 anos prescreveu? então eu acho que a gente tem que voltar para a realidade botar a cabeça no lugar e começar a gente a ver o que é certo o que é errado sabe por quê? de antemão eu quero dizer que respeito toda e qualquer classe que se comporta dentro da norma constitucional e infraconstitucional vigente no nosso país mas espera aí o mesmo que diz que fazer homenscule educar seus filhos em casa não pode em compensação erotização precoce das crianças e adolescentes pode quer dizer reduzir a maioridade penal não pode porque nossa os adolescentes não sabem o que eles estão fazendo mas engraçado mas defender que eles façam uma mudança de sexo pode? que isso? isso aqui vai virar o que? isso aqui vai virar o que? não dá ninguém aguenta mais sábado agora no movimento LGBT que eu defendo eu quero que eles que eles façam o movimento que eles acham por bem deles eles acham que é para o bem deles que eles façam mas a gente está recebendo diversas diversos vídeos aqui diversos vídeos aqui que rolou sexo oral lá e tinha criança presente lá e tinha vice-presidente da república segurando faixa dizendo que é a favor das crianças trans o que é isso? então quer dizer essa tal de narrativa depois que inventaram eles dão um jeito faz o malabarismo danado para defender aquilo que não dá para defender quer dizer querem nos impor que o errado é certo e que o certo é errado então não eu quero aqui como primeiro vice-líder da bancada do PL encaminhar o voto contrário para toda a bancada com relação a esse projeto deixar bem claro eu acho que cada um tem que fazer o que quiser da sua vida Deus deu uma vida e um para cada um essa é a verdade cada um faz o que quiser agora querer trazer para cá querer transformar o errado no certo e o certo no errado está aqui aqui o grupo arco-íris marcha das vadias aqui está aqui aí porque foi há 10 anos atrás prescreveu e prescreveu porque a esquerda quer que prescreva não, não é voto contrário e é isso aí obrigado presidente nosso nobre deputado Flávio Serafim primeiro está aí na verdade não, foi o Flávio Serafim antes estava aqui anotado já ele já pediu o anterior eu pedi para ele se inscrever porque o time então tem que ver isso então tudo bem tudo bem mas eu botei aqui que ele pediu está aí desculpe está aí Yuri nós temos que seguir muito obrigado presidente obrigado também ao meu companheiro Flávio Serafim isso, obrigado senhor presidente desculpa aí claro a história acontece primeiro como tragédia segundo como farsa e infelizmente estamos falando aqui de uma comenda a maior do estado do Rio de Janeiro que leva em seu nome Tiradentes parece que ainda estamos meu companheiro também professor de história José Mar presos no século XVIII porque Tiradentes foi esquartejado pelo fato de defender a liberdade e a gente que aqui hoje tem uma medalha em seu nome um palácio dessa casa legislativa em seu nome está combatendo a liberdade coletivamente eu não fui eleito e nenhum dos deputados foram eleitos para ser fiscal do corpo alheio eu não fui eleito e nenhum dos deputados e deputadas foram eleitos para ser fiscal de quem namora com quem de quem ama quem de quem se relaciona com quem de quem tem qual religião esse plenário não é sustentado com dinheiro público para esse tipo de discussão subjetiva e pessoal é sim um desrespeito ignorar a contribuição do grupo arco-íris para o estado do Rio de Janeiro e aí eu pego a resolução que cria essa comenda em nossa casa a medalha Tiradentes e ela fala artigo primeiro fica instituída a medalha Tiradentes destinada a premiar pessoas que hajam prestado relevantes serviços à causa pública do estado do Rio de Janeiro essa casa há dois meses atrás recebeu o grupo arco-íris para um seminário que discutiu empregabilidade acesso à educação permanência da comunidade LGBTQIA+. em nenhum momento no seminário se cometeu um ato de intolerância religiosa eu sou um militante de combate à intolerância religiosa jamais vou defender que um pai de santo critique um evangélico jamais vou defender que um pastor que veio dos Estados Unidos coloque uma criança do lado dele traduzindo simultaneamente dizendo que os LGBT tem que ir para o inferno eu conheço o povo evangélico e o povo evangélico não defende isso mas esse pastor não é o povo evangélico assim como o que foi feito nesse ato não representa o trabalho do grupo arco-íris por isso que eu digo que é farsa é farsa ignorar a contribuição dessa entidade para o estado do Rio de Janeiro por conta de um acontecimento que foi feito num outro grupo político num outro tipo de manifestação eu peço aqui respeitando muito aos colegas porque o debate está caloroso mas o debate está tendo qualidade em alguns momentos não como eu vi aqui até gestuais que não condizem com a importância dessa casa e respeito ao público inclusive mas que seja importante Tia Ju que a gente não cometa o erro que foi cometido com tiradentes há mais de 200 anos atrás que essa casa não combata a liberdade que essa casa garanta a liberdade que as pessoas possam ser como elas são que as pessoas possam amar como elas amam que as pessoas possam se relacionar com quem elas quiserem se relacionar e é por isso que o grupo arco-íris luta e aí para terminar de verdade o deputado que me antecedeu falou que alguns manifestantes que foram no ato golpista do dia 8 estavam lá mas não participaram da invasão eu não vou nem dizer que eu concordo ou discordo disso eu vou acompanhar deputado a lógica dele então o grupo arco-íris a partir dessa lógica que ele trouxe tem que pedir desculpas por conta de uma manifestação que foi feita por outro grupo será que a gente vai continuar violentando os LGBTs até nesse momento na hora que eles vão ser homenageados a gente vai cobrar uma conta deles que não é deles então peço de verdade aos deputados que não se apresentam como conservadores ou progressistas aos deputados que estão aqui para entender a importância de uma comenda como essa e que respeitam uma entidade que discute política pública e igualdade que esse plenário faça justiça e que a justiça não seja uma farsa muito obrigado presidenta obrigado Iuri nossa nobre deputada Marta Rocha nada para ficar tranquilo fica tranquilo enquanto a gente tiver bastante suco de maracujá ali com a com a nossa com a Vânia ali é bom ali no cafezinho tem suco de maracujá boa tarde a todas e todos presidente eu quero dizer a vossa excelência a todos que estão aqui que eu passei durante um tempo bom da discussão aqui ouvindo todos aqueles que se manifestaram contra ou que se manifestaram a favor tive o cuidado de pedir ao deputado Alan Lopes as fotos que ele exibiu aqui porque trazia comigo a sensação de que estava sendo discutido um ato que ocorreu na minha gestão de chefe da polícia civil eu tenho a felicidade de dizer que como chefe da polícia civil eu instituí o nome social eu tenho a felicidade de dizer que como chefe da polícia civil eu instituí a motivação da homofobia que hoje é a LGBTfobia e como chefe da polícia civil eu não admiti as cenas que foram realizadas em Copacabana a 12ª DP registrou e esse processo foi encaminhado ao Ministério Público e ao oferecer a denúncia o Ministério Público denunciou apenas o casal que praticou o ato que foi ali determinado então nesse sentido com muito respeito a todos aqueles porque eu concordo que no momento que esse tema vem para o plenário ele deixa de ser uma discussão pessoal da nossa decisão ideológica e passa a ser uma questão pública e nós vamos votar de acordo com o nosso melhor entendimento torcendo para que o nosso voto seja um voto correto se vai ser ou não lá na frente a gente vai descobrir por isso presidente eu quero dizer o seguinte como chefe da polícia civil eu não apunhei eu exigi o registro de ocorrência e eu fiz a minha condição de julgar aquele fato de exigir a punição daqueles autores mas a decisão do ministério público em nenhum momento faz menção que aquele ato foi praticado por algum integrante do grupo arco-íris eu reconheço o grupo arco-íris todos nós trabalhamos uma vez em contato com eles sobretudo na questão da violência contra a mulher onde a população trans e a população travesti é também violentada então eu vou sair daqui serena com a minha devoção sempre certa em Maria Santíssima mas vou dar o meu voto sim porque nas investigações realizadas e que foi objeto da decisão do ministério público não houve indicação da participação do grupo arco-íris o meu voto é sim deputada Marta Rocha agora o nosso deputado Márcio Galberto tá muito obrigado presidente eu vou tomar um caminho agora é totalmente diferente daquilo que eu estou acostumado eu não vou debater tecnicamente porque se eu for debater tecnicamente sobre este assunto amanhã estarei preso porque esta é a realidade hoje em dia a nossa liberdade de expressão para alguns assuntos ela foi censurada ela foi caçada com dois S e está sendo caçada com C cedilha neste país então o debate ele está interditado no Brasil é uma pena porque o parlamento deveria ser o quartel general ou para ficar mais conforme ao debate deveria ser uma terra sagrada onde nós pudéssemos expressar nossos pensamentos sem amarras mas infelizmente deputado Rodrigo Amorim vossa excelência sabe melhor do que eu porque vossa excelência está respondendo por isso o que é um absurdo e tantos outros aqui estão respondendo judicialmente por ter manifestado em plenário o seu livre pensamento e a partir disso eu fico pensando como que aqueles que se dizem defensores dos direitos humanos baluartes baluartes na defesa da diversidade baluartes na defesa da tolerância não admitem que haja um debate pleno e sem algemas daquilo que deve ser discutido em nossa sociedade como pode isso me parece no mínimo uma contradição em si para não chamar de hipocrisia a isto então no início senhor presidente é necessário colocar os pingos nos is fazer toda uma introdução toda uma contextualização sem a qual muitas pessoas que nos verão e ouvirão não entenderão porque hoje nós vivemos na era dos rótulos você não debate você debocha você zomba você bane você censura mas você não contra argumenta você rotula é muito mais fácil rotular para não fazer o debate e lamentavelmente nós temos alguns temas em que não pode mais haver debate sendo assim eu não vou poder adentrar em questões técnicas professor José mas não poderei é uma pena é uma pena eu estou fazendo de propósito mesmo é uma pena que nós estejamos vivenciando no Brasil uma crise da liberdade nós não podemos nos manifestar você que votou nos 70 deputados saibam disso nem todos os deputados podem se manifestar livremente neste país em alguns temas em alguns temas portanto eu vou ter que fazer uma abordagem diferente diferente bom qual é a abordagem hoje nós estamos debatendo sobre a medalha tiradentes para um grupo chamado grupo arco-íris em 2019 eu já me manifestei contrariamente a esta medalha para este grupo hoje eu me manifesto contrariamente novamente a premiação deste grupo contrariamente Marcelo Dino e vou deixar claro uma vez que eu não posso entrar Alain pela questão técnica eu vou adentrar porque talvez ainda me seja permitido por uma questão de livre expressar que está tolido mas por uma questão de livre consciência que talvez eu só vou saber disso amanhã talvez a livre consciência a liberdade de consciência a liberdade religiosa talvez ainda estejam vigindo no Brasil talvez então Tia Ju Scripto Oeste está escrito em Atos capítulo 5 versículo 29 importa antes obedecer ou como diz algumas traduções agradar a Deus do que aos homens eu vou ter que ir por esse caminho porque se me prenderem vão ter que prender pelo menos 200 milhões de brasileiros ou mais que dizem acreditar em Deus em Jesus Cristo e na palavra então é uma esperteza professor José importa antes agradar a Deus do que aos homens é assim meu problema então nesse momento já que eu não posso debater tecnicamente eu faço essa confissão pública Tia Ju meu problema é moral meu problema é religioso e meu problema é doutrinal sim sim doutrinalmente religiosamente e moralmente eu divirjo do grupo arco-íris e portanto por não reconhecer que eles tenham méritos para receber a medalha a partir daquilo que eu acredito vejam bem a partir do que eu acredito eu me contraponho a que eles recebam esta medalha e isto não tem nada a ver com discriminação preconceito abre aspas homofobia fecha aspas nada disso isso tem a ver com aquilo que eu acredito com a visão de mundo que eu tenho e que precisa ser respeitada eu ouvi aqui dizer o Estado é laico Estado laico não é Estado ateu Estado laico não é Estado agnóstico Estado laico não é Estado irreligioso Estado laico é tão somente que o Estado não terá uma religião oficial ponto eu nem precisava dizer isso isso é óbvio certo doutor deputado Jorge Felipe Estado laico é isso mas os brasileiros poderão manifestar seu pensamento também a partir de suas crenças ora bolas então hoje diferentemente do que acontece lhe permitam a parte deputado Alain diferentemente do que acontece eu estou manifestando o meu voto a partir do que eu acredito a partir daquilo que a igreja católica através da sagrada tradição do sagrado magistério da sagrada escritura me recomenda não necessariamente nessa ordem mas eu estou me manifestando a partir desses três pilares do catolicismo e portanto voto contrário e antes de eu finalizar lhe concedo a parte deputado obrigado pela gentileza de me conceder a parte só para dizer que a esquerda é expert em distorcer os assuntos a gente veio aqui discutir a maior honraria do estado que é a medalha tiradentes para um grupo que sim apoiou tanto que compartilhou e convocou mas como a discussão é indefensável então eles tentam criar e trazer para uma outra discussão que não tem nada a ver então que fique claro ninguém aqui falou sobre homossexuais LGBT muito pelo contrário nós respeitamos a todos o que nós não toleramos como não toleramos nos cristãos é esse tipo de comportamento que nós vimos nas imagens mas como alguns fizeram questão de dizer não tem nada a ver o grupo não se manifestou eu trouxe aqui uma matéria do site UOL da época antes inclusive da publicação do grupo arco-íris que diz o seguinte título da matéria do UOL grupo gay diz observar a postura do papa porque no ano de 2013 o papa esteve no Rio de Janeiro o presidente do grupo arco-íris de cidadania LGBT grupo que organiza a parada gay no Rio Júlio Moreira afirmou ao UOL ainda estar observando a postura do papa veja que é o Júlio que observa a postura do papa ele é que vai dizer se a postura do papa está ok ou não então ele diz para definir se serão realizados os protestos durante a jornada mundial da juventude então o Júlio disse olha esse papa é comunista ele não é legal não vamos apoiar o protesto e aí entra a publicação no grupo aliás na página oficial do facebook que está aqui escrita marcha das vadias a marcha será na avenida atlântica com concentração na altura do posto 5 com chegada de público a partir das 14 horas às 16 horas sairemos às 16 horas sairemos se sairemos é porque o que? estamos participando então às 16 horas sairemos em caminhada em direção ao posto 2 fazendo um desvio pela rua Rodolfo Dantas para entrar na avenida Nossa Senhora de Copacabana com o término na avenida Prado Júnior no trecho entre as ruas ministro Viveiro de Castro e avenida Nossa Senhora de Copacabana portanto o grupo arco-íris participou convocou o seu presidente disse que era contrário ao papa a sua postura e agora a esquerda vem com a maior cara de pau aqui e diz não eles estão distorcendo tudo é mentira não teve isso aqui não o cara pegou umas fotos da internet e colocou então que fique claro não só para o povo do Rio de Janeiro mas para o povo brasileiro que quem é expert em distorcer os assuntos é a esquerda porque esse é um tema indefensável que acredito eu que pessoas decentes como o professor José Mar como o deputado Yuri como o deputado Serafini não vão concordar com o militante enfiando um crucifixo no Anos isso é um vilipendio isso é uma falta de respeito com os cristãos que são maioria que diga-se de passar as 90% do país é cristão é um dado tem que ser respeitado e eles querem distorcer e dizer o que não aconteceu isso não portanto está registrado houve sim houve a convocação houve a participação e mais houve inclusive a chancela do presidente que observava os atos do Papa muito obrigado deputado Márcio Galberto presidente Jorge Lili para concluir querido amigo deputado Galberto para concluir tem uma lista de deputados para falar por favor deputado Galberto com a palavra porque se o professor José Mar muito bem corrigido pelo deputado Yuri ele não conseguirá falar então para concluir só três pontos que eu acho importantes três pontos três pontos de dez segundos o deputado Carlos Mink ele falou em respeito mas eu estou aguardando desde 2019 ele se manifestar sobre as zombarias que foram feitas contra o cristianismo até agora nada sobre o que disse o deputado Yuri deputado Yuri esse fato tem que ser debatido aqui no parlamento porque a medalha tiradentes ela é pública então o debate aí a partir do que cada um acredita vai ocorrer não tem como fugir nisso e vossa excelência Dani Dani a vossa excelência Dani Balbi ela falou que disse que era uma falácia o que tinha sido dito por alguns políticos de direita e o deputado Alan Lopes acabou de mostrar que não há falácia nenhuma em tudo que nós dissemos aqui hoje muito obrigado obrigado deputado Gualberto com a palavra do deputado professor José Mar finalmente presidente depois de um longo e longo e longo discurso a gente se emocionou com a discussão eu primeiro quero divergir frontalmente do colega que me antecedeu o estado laico é verdade que o estado laico ele é um estado sem uma religiosidade definida mas ele fala que o voto dele e a convicção do seu voto está ligada a um preceito moral religioso e não faz nenhum discurso nenhuma discussão técnica e nenhuma justificativa para justificar real para justificar o seu voto ele usou aqui quase 20 minutos para falar 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 e não dizer nada porque o que acontece aqui do ponto de vista religioso não é o debate central central que nós temos que fazer aqui nós temos que fazer o debate do estado laico o estado laico é o estado que tem a participação dos cristãos tem o direito a participação das religiões matriz africanas de diversas religiões então eu não posso em nome da minha convicção e da minha fé religiosa determinar uma negação de uma homenagem a um grupo isso não tem a ver com nenhuma lógica parlamentar isso primeiro acho que o colega se equivoca muito quando ele fala e argumenta desta forma segundo a deputada Marta Rocha que era delegada na época veio aqui e mostrou não tem nenhuma nenhuma relação dos atos que aconteceram e que tem que ser discriminados tem que ser discriminados por nós ou seja traçar como algo que tem que ser combatido o que foi feito discriminação a igreja católica ou qualquer outra forma de religião e os colegas continuam argumentando em algo que não foi correlato ou seja é meio que uma lógica de fake news é como se você deputado pai Ottoni tivesse aqui que debater com os outros colegas de outras de outras religiões ou desculpa Ottoni pai tivesse aqui que tivesse que pegar aqui não eu não teria nenhum problema se me chamasse de Josemar Carvalho Pinheiro ou se eu fosse chamado de Pinheiro de Carvalho Josemar mas o colega se incomoda quando eu chamo ele de pai Ottoni porque o nome dele é Ottoni pai ou seja Ottoni seria muito equivocado se eu chegasse aqui ou qualquer outro colega e dissesse que a Assembleia de Deus tem que ser punida por uma ação que foi feita pelos membros da Igreja Universal ou o contrário tia Ju ou seja vocês misturam gatos com bugalhos misturam gatos com bugalhos dentro de uma discussão técnica Carlos Macedo eu estou aqui para debater seriamente com vocês mas a forma como vocês trazem a discussão é misturando gato com bugalho é misturando ratos e gatos ou seja é de uma forma totalmente equivocada e o fato aconteceu há mais de dez anos eu mesmo que a gente começasse aqui a debater uma homenagem relacionada relacionada a um pastor e eu tivesse que falar do caso que aconteceu quando chutaram a santa ou seja é de uma falta de relação de falta de coerência aos deputados que aqui vieram e me antecederam muito ruim muito ruim Marcelo Seudino muito ruim Carlos Macedo muito ruim Alain com todo o respeito aos colegas que aqui colocaram eu acho que nós estamos aqui para fazer a discussão do ponto de vista de um Estado laico o Estado laico é o Estado que respeita todas as religiosidades mas não pode ser confundido com a apropriação apropriação de um Estado ou de um grupo frente a todos os outros demais de certa forma vejo que existe um problema de concepção de como são as homenagens embora a homenagem aqui feita é uma homenagem a um grupo LGBT e vou mais e peço esse apoio aos colegas preste atenção nós estamos no mês do orgulho LGBT e cai mais na semana passada e sou muito grato a todos os colegas que votaram na lei Vini Júnior de combate ao racismo nos estádios e arenas esportivas demos um recado positivo à sociedade hoje o recado que vai sair daqui é o recado de que no mês do orgulho e da diversidade a Alerj vota contra um dos principais grupos no combate à LGBT tbfobia então eu peço esse apoio aos colegas entendo que o voto já está mais ou menos definido mas fica aqui a minha consideração já está praticamente definido mas eu peço aos colegas que tenham a sensibilidade que para próximos momentos a gente possa ter um encaminhamento diferente muito obrigado último orador escrito deputado vamos organizar aqui para falar tem que se inscrever gente é só se inscrever Serafine Rodrigo Dino Índia a Índia vai depois do Serafine né sejamos cavaleiros pode ser tá bom Índia Carla Siciliano deputado Serafine por favor senhor presidente eu serei muito breve defendendo o voto favorável a medalha ao grupo arco-íris o grupo arco-íris é um grupo que existe há décadas no estado do Rio de Janeiro e vem defendendo os direitos da população LGBTQIA+. Aliás eles são anteriores inclusive a gente ter essa sigla com tanta diversidade que é LGBTQIA+. Eles são de uma época em que se falava genericamente direito dos homossexuais. Tiveram um papel fundamental na luta na luta na luta pela prevenção pela prevenção à disseminação do HIV tiveram um papel fundamental na luta contra a estigmatização da população LGBTQIA+. no momento no momento em que a disseminação do HIV era algo que alarmou toda a nossa sociedade tiveram papéis fundamentais na luta por cidadania por saúde pública por consolidação de políticas públicas no estado do Rio de Janeiro e merecem a medalha Tiradentes. Então a primeira coisa é colocar com muita transparência a nossa posição a favor do grupo arco-íris. Segundo lugar refutar essa tentativa de associar a ação do grupo arco-íris àquele episódio em que um casal no meio de uma manifestação utilizou símbolos religiosos de uma forma absolutamente indevida que eu não aprovo nunca provei e repudio aquele tipo de uso de qualquer símbolo religioso de qualquer religião. A tentativa de imputar o grupo arco-íris àquela ação é uma tentativa de construir uma justificativa para se votar contra um grupo que defende os direitos homossexuais. Porque a verdade é que aquilo foi um casal que fez aquilo. Não foi uma coisa organizada pela manifestação. Então, obviamente, não pode se responsabilizar o grupo arco-íris por aquele episódio que foi um episódio de uma parte daquela manifestação, inclusive, que dividiu a manifestação. Quem quiser pesquisar e ver o que aconteceu na manifestação vai ver que a manifestação se divide a partir do momento que uma parte dela minoritária passa a atacar símbolos religiosos. Então, existe aqui essa tentativa de vincular o grupo arco-íris para se votar contra. Nesse sentido, um dos deputados aqui que antecedeu falou que vota contra porque é contra mesmo o grupo arco-íris. Eu acho que é mais honesto e mais transparente. A chefe de polícia da época veio aqui e falou que o grupo arco-íris não foi implicado nas investigações, foi implicado quem atuou diretamente naquele episódio de ataque aos símbolos religiosos. mas tem deputados que querem se convencer disso, tem deputados que querem fazer isso porque eu não estou aqui para julgar a intenção. Eu conheço o trabalho do grupo arco-íris, um trabalho a favor da população LGBTQIA+. Imagino que deputados que estejam votando contra são deputados que não concordam com essa luta. Eu sei que o grupo arco-íris foi um grupo que teve uma atuação fundamental quando o ex-presidente Jair Bolsonaro, antes ainda de ser presidente da república, atacou a população LGBTQIA+, tratando a orientação sexual como se fosse depravação, falta de educação, e o grupo arco-íris foi um dos grupos que na justiça fez Jair Bolsonaro ser condenado a pagar 150 mil reais. Por quê? Porque se referiu à livre orientação sexual como uma depravação. isso é uma forma de discriminação, isso é uma forma de preconceito, de intolerância, que hoje, inclusive, já está pacificado, que é uma forma de discriminação tal qual o racismo, equiparado à gravidade do racismo. Então, eu quero dizer o seguinte, lamento que hoje, nessa Assembleia, a gente tem uma maioria que luta contra se homenagear um grupo que tem como parte da sua história a luta pelo direito da população LGBTQIA+. Nesse país em que a expectativa de vida da população trans é de menos de 40 anos, lutar pelos direitos dessa população é um ato de humanidade, é um ato fundamental para que a gente viva numa sociedade mais solidária. Por isso, o Grupo Arco-Íris tem meu voto, tem meu apoio pela sua atuação. Próximo orador, querida deputada, Índia Armelal. Bom, primeiro, eu vou só defender meu amigo Márcio, que não pôde usar palavras técnicas porque, como eu, já sofreu com isso, ser chamado de transfóbico. Então, hoje, com a censura, temos que tomar cuidado com o que vamos falar. Rodrigo Amorim é réu, Tiago também, a Gagliasso está respondendo, então, hoje, temos que tomar cuidado. Calma aí, vamos segurar. E o que acontece? Aqui, não queremos saber com quem você está, o que você faz do seu corpo. O problema é seu. Estamos defendendo o direito das crianças e inocência. Estamos defendendo o direito de respeitar a religião. Se esse grupo que vocês dizem é um dos principais, por que nada foi feito contra a atitude que eles tomaram? Porque essa atitude do crucifixo, crianças vendo sexo oral, crianças com placa trans, não é de agora? Por que nada fizeram? já que são um dos principais? Não entendi. Então, vieram aqui, falaram que a bancada é contra, que a bancada é preconceituosa. Estamos pelas crianças, estamos pelas mulheres, estamos pelo respeito. Onde está o preconceito? O preconceito é porque a gente não concorda com vocês? Não, não é assim, não. Estamos contra um grupo que nada fez para proteger contra essa violência que houve nessa parada gay também. Não teve nenhuma nota de pedido de desculpa. não teve nenhuma nota falando a respeito. Então, o meu voto é contra, porque eu sou a favor da democracia. Se vai do lado de cá, vai do lado de lá. Se vocês não se movimentarem para pegar tudo que vocês fizeram contra a Igreja Católica, crianças e mulheres, essa casa vai continuar assim contra. E não é uma tristeza, não. Graças a Deus, a direita acordou e hoje nós somos maioria. Obrigada. Obrigado, deputado Aenco. Deputado Rodrigo Amorim. Senhor presidente, senhor presidente, eu não utilizaria esse tipo de argumento, mas foi citado pelo deputado comunista que me antecedeu o nome do presidente Bolsonaro. E aqui eu deixo claro para aqueles que estão aqui nos acompanhando que não foi o presidente Bolsonaro que zombou dos homossexuais de pelotas. Não foi o presidente Bolsonaro que se referiu às mulheres como fulana de tal tem grelo duro. Imagina se fosse o presidente Bolsonaro que tivesse falado esses impropérios. Agora, fica claro aqui, já que falaram o nome do presidente Bolsonaro, o presidente Bolsonaro falou durante todo o tempo, durante boa parte de sua trajetória política, durante o período que antecedeu a campanha de 2018, o presidente Bolsonaro refutava essas acusações de homofobia, de preconceito, dizendo algo que todo cidadão de bem pensa. O que o indivíduo faz entre quatro paredes, a forma pela qual o indivíduo tem prazer, se relaciona com o próximo, é problema única e exclusivamente da pessoa. Agora, o que a gente não pode conceber, e aí fica aqui o meu ódio, a minha manifestação, em primeiro lugar, pelo direito que qualquer cidadão tem de se expressar. Isso é liberdade. Fica a minha manifestação pelo direito que qualquer parlamentar eleito no exercício do seu mandato, o que está consagrado na Constituição Federal, o que está consagrado na Constituição do Estado, de usar esse microfone para se manifestar, como bem queira, como bem entenda, as ideias que defende. Afinal de contas, todos nós, 70 que aqui estamos, fomos eleitos por uma parcela da população, porque nós defendemos aquelas bandeiras, aquelas pautas, aqueles ideais, e, portanto, a gente tem uma obrigação moral com aqueles que votaram e confiaram voto em nós de defender o que as pessoas que nos deram voto acreditaram e, através da democracia, fizeram com que nós estivéssemos aqui para defender ideias. Agora, nesse mesmo diapasão, deputado Librelon, não sou eu, eu sou réu por ter expressado ideias num dia que a galeria estava lotada, nós discutíamos um assunto importante em plena pandemia sobre vacinação, sobre passaporte sanitário, lockdown, as pessoas que estavam aqui em cima foram chamadas de gado. E isso não é ofensa. Mas, para os deputados conservadores que defendem o seu ponto de vista ou aqueles declaradamente cristãos, isso é motivo para processo. Quando, na verdade, eu vou morrer dependendo da prerrogativa do parlamentar. Tanto do parlamentar que apresentou a proposta legítima inerente ao mandato dele, ele tem direito de apresentar uma proposição para homenagear com a medalha Tiradentes ou qualquer outra comenda, quem quer que seja. Não há problema nenhum nisso. Agora, também não há problema nenhum no parlamentar que pense diferente vir aqui e votar contrário, seja por que motivo for. eu, por exemplo, voto o contrário não só pelas posições que exemplarmente, fica aqui meu parabéns e meu reconhecimento, deputado Alan Lopes. Vossa Excelência cumpriu o seu papel de estudar quem estava sendo homenageado e ir atrás de informações. E agora eles tentam deturpar uma narrativa dizendo que o grupo não participou daqueles atos. não tinha ninguém de fato com a camisa do grupo, esse grupo que quer ser homenageado, enfiando o crucifixo no ânus. Não tinha. Mas, já foi dito aqui que esse próprio grupo apoiou as manifestações naquele momento que era para contrapor o chefe da Igreja Católica, o Papa. Então, óbvio que teve um apoio desse grupo. E o meu voto vai além dessa posição, deputado Gualberto. O meu voto está embasado no fato de que esse grupo ao que tentam colocar e impor a tentativa de imposição das suas narrativas, de que é um grupo que simplesmente defende os direitos dos homossexuais. Quando nós, todos nós, cidadãos de bem, defendemos os direitos dos homossexuais. O que eles tentam o tempo inteiro é dividir o Brasil entre homossexuais e heterossexuais, brancos e negros, pobres e ricos, gordos e malos, homens e mulheres. É isso que eles tentam o tempo inteiro, dividir para reinar. Eles seguem a cartilha gramicista e ipse em verbis. Agora, deputado Gualberto, fica aqui um exercício. Qualquer deputado que queira manifestar o seu voto contrário, independente da fundamentação, eu, por exemplo, sustento que esse grupo, ao contrário do que eles apregou, não visa simplesmente defender o direito de homossexuais. é um grupo de ação política partidária, haja vista que recebeu sempre eles do senhor Marcelo Freixo uma boa grana em dinheiro para patrocinar as suas ações. É legítimo também do então deputado Marcelo Freixo patrocinar ações de seus aliados. Não há problema nenhum nisso. As emendas estão aí para isso. Agora, não venham me dizer que é um grupo inocente que visa simplesmente proteger o direito dos homossexuais. Não. É puro ativismo político e tentam o tempo inteiro nos colocar a nós como transfóbicos, como homofóbicos, como se nós fôssemos os vilões, quando, na verdade, os vilões são eles. E aqui termino a minha fala, senhor presidente. O outro deputado comunista que me antecedeu, ele faz uma zombaria com o deputado Ottoni Pai. Todos sabem que o deputado Ottoni Pai tem uma trajetória no meio evangélico, é pastor renomado, conhecido internacionalmente, não só por sua vertente política, que o elegeu vereador na cidade de Nova Iguaçu, que o elegeu deputado estadual, que elegeu o seu filho, meu colega, deputado Ottoni, deputado federal, mas vossa excelência é reconhecido não só por sua vertente política, mas principalmente por sua atuação eclesiástica. E aí vem um deputado e faz zombarias com um trocadilho. Ele não confundiu o nome do deputado Ottoni Pai, não. Ele fez a zombaria chamando de Pai Ottoni para fazer galhofa. Não é galhofa simplesmente com os evangélicos, não, deputado. Não é galhofa e piadinha com o deputado Ottoni, que por si só já é um desrespeito, mas é uma galhofa também com as religiões de matrizes africanas, botando o Pai de Santo, que também é uma figura eclesiástica para a religião deles, num lugar comum de piadinha. Mas isso não é encarado como preconceito religioso, isso não é encarado como zombaria, porque vem deles. Eles são os detentores dos monopólios da virtude. Deputado, já que só citou meu nome. Pois não. Deputado Galberto, deputado Ottoni, a princípio eu pensei em ser apenas uma questão de interpretação, mas seria, naquela ocasião, professor Josemar, o senhor se reportar ao que o senhor disse e, de alguma forma, se desculpar, que foi um engano no momento. então, se ele não se reportou, não se desculpou, eu quero aceitar o seu argumento, deputado. Deputado Ottoni, vossa excelência foi provocado para refutar as palavras e, aí sim, vossa excelência ser acusado de ser intolerante. Pois não, deputado? Pois não, deputado professor Josemar? Se o deputado Ottoni de Paula Pai se sentiu ofendido de ser chamado aqui na tribuna de Pai Ottoni, está feita a minha retratação. Não tenho problema com isso. Eu, assim como qualquer parlamentar, não temos nenhum problema de fazer retratação em relação ao nome. Então, fica aqui a nossa retratação. E também não teria nenhum problema se, porventura, tivesse algum trocado com o meu nome, como eu fiz na própria fala. Josemar Carvalho, Pinheiros Carvalho, Pinheiros Josemar, e se fosse chamado também como já fui chamado aqui por colegas de pastor Josemar, não tem problema. Não tenho problema de ser chamado de pai Josemar, se for o caso, porque eu não tenho problema relacionado às religiões, sejam de matrizes africanas, sejam as religiões evangélicas. Mas, como o colega se sentiu ofendido aqui diante da fala, fica aqui a minha retratação. E não quero tratar da retratação como algo político que a gente venha a fugir do tema central do debate. Porque o tema central do debate aqui são as posições que estão sendo tomadas em nome de um cristianismo que, diferente do que nós temos e do que realmente Jesus pregou, não é o que está sendo defendido. Jesus, Deus, não tem cargo comissionado no governo Cláudio Castro para a base do governo vir aqui e usar o seu nome em vão. Não existe nenhuma possibilidade de fazer o debate político à altura se a gente não debater e não tiver como prioridade o Estado laico. Fica aqui a minha retratação direta ao colega, mas fazendo o debate à luz do Estado laico. E não vamos utilizar de pequenos subterfúgios para fazer a discussão central. O que vai acontecer aqui hoje é que a alerje em nome de um discurso aparentemente conservador está se colocando na mesma mão daqueles que têm uma visão LGBTfóbica da sociedade. Muito obrigado pela parte e fica aqui a minha retratação em relação ao tema. Deputado Galberto. São tantas contradições que fica até difícil. Vossa Excelência é socialista, professor? Vossa Excelência é socialista? Vossa Excelência é socialista? Vossa Excelência é socialista? É socialista? Então, Vossa Excelência se manifesta politicamente a partir do socialismo. E porque eu não posso... Calma, calma. O senhor já sabe onde que eu vou chegar, né? Então, porque eu... Olha só. Então, porque eu... Ei, professor. Então, porque eu não posso... Então, porque eu não posso me manifestar a partir do catolicismo? Obrigado. Só não tenho a resposta. Mas, olha só. Então, vamos continuar. Ele disse, só para terminar, deputado. Eu comecei a minha fala dizendo que não iria me manifestar tecnicamente. O deputado criticou dizendo que eu não me manifestei tecnicamente. O deputado disse que o Estado é laico e que, portanto, eu não poderia me manifestar politicamente a partir do que eu acredito, mas ele pode se manifestar a partir do que ele acredita. E aí, ele ainda chegou a dizer o seguinte, para terminar, ele disse assim, estamos no mês do orgulho gay. Estamos quem? Ou seja, é muita contradição. Ele está se manifestando a partir do que ele acredita. Parabéns. Nós defendemos essa prerrogativa. Agora, ele precisa deixar que nós nos manifestemos a partir do que acreditamos. E, para terminar, para terminar, ele disse que eu falei, 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 falei e não disse nada. Mais uma acusação que vestiu como uma luva. Ele não rebateu nada do que eu disse, ele só disse que não gostou. Ou seja, é o discurso ponte que liga o nada ao lugar nenhum. Muito obrigado, deputado Rodrigo. Para concluir, seu presidente, de fato concluindo, quero deixar claro, em primeiro lugar, que não é um discurso teoricamente ou aparentemente conservador. É uma vitória conservadora, esmagadora, para mostrar que a população do Rio de Janeiro é conservadora, que repreende essas práticas de enfiar objetos religiosos no ânus, que refuta a sexualização das nossas crianças, que refuta aquelas anomalias que aconteceram essa semana na Avenida Paulista, com a prática de sexo oral na frente de crianças inocentes, e todos esses tipos de depravações em nome de uma pauta que sim, é justa. A pauta da inclusão é justa, a pauta do combate a qualquer tipo de preconceito é absolutamente justa, mas a narrativa que eles tentam nos impor o tempo inteiro, inclusive jogando fora das quatro linhas numa onda de denuncismo para uma parcela de setores aparelhados, é de nos impedir e nos cercear a fala. Mas eu quero deixar claro, o mesmo veneno que os senhores estão nos apresentando com esse tipo de comportamento na imposição de narrativas e cerceamento, de direitos dos parlamentares, lhes voltará muito brevemente, porque ninguém fica impune quando um parlamentar que deveria zelar e proteger o seu parlamento, a sua casa, o seu poder, joga contra o poder o tempo inteiro, aí sim, me permitam usar essa palavra no meio da discussão religiosa, satanizando a atividade parlamentar como tentam fazer o tempo inteiro. Por isso, não precisa nem encaminhar, nem discutir a matéria, porque o resultado já está tacitamente proclamado, a vitória das instituições, da família, do conservadorismo, o voto é não, uma imensa esmagadora e assim será ao longo desses quatro anos. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Rodrigo. Antes de passar a próxima oradora inscrita, deputada Carla Machado, porque são os cavalheiros, deputado Dino. Eu vou dar um passo atrás. Eu pergunto a vossa excelência se a gente não pode fazer aqui as chamadas e depois vossa excelência se faz a declaração de voto ao final da sessão só para que a gente sacramente o processo de votação desde já. Pode ser? Então, rapidamente aqui. Deputado André Correia. Deputado Dionísio Lins. Deputado doutor Pedro Ricardo. Deputado doutor Serginho. Deputado Filipinho Raves. Deputada Franciane Mota. Deputado Giovanni Ratinho. Deputado Jair Bittencourt. Deputada Lucinha. Deputado Márcio Canella. Deputado Rafael Nobre. Deputado Renato Machado. Deputado Sérgio Fernandes. Deputado Tiago Rangel. Deputado Valdeci da Saúde. E deputado Vitor Júnior. Vamos à segunda chamada. Deputado André Correia. Deputado Dionísio Lins. Deputado Pedro Ricardo. Deputado Dr. doutor Serginho. Deputado Raves. Franciane Mota. Deputadoони Ratinho. Deputado Sr. Deputadoпонheus. Deputado Jair Bittencourt. Deputado R grapes. Deputado Valdeci da Saúde. Deputado Renato Machado. Deputado Sérgio Fernandes. Deputado Tiago Rangel. Valdeci da Saúde e Vitor Júnior. A presidência proclama o resultado. Votaram 52 senhores deputados, 17 sim, 26 não. Nove abstenções. A proposta foi rejeitada. Vai arquivo para declaração de voto. Deputada Carla Machado, por gentileza. Senhor presidente, senhores colegas, deputados. Eu estou usando aqui da minha fala para parabenizar esse grande deputado, Mink. Ele é o detentor de maior número de mandatos aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Vem cá, Mink. Dez vezes eleito deputado estadual, ministro, duas vezes secretário de Estado. E coerente com aquilo que pensa. E eu tenho que dizer, Mink, que eu sou sua fã há muito tempo pelo seu trabalho, pela sua luta por aqueles que mais precisam, pelo seu reconhecimento das entidades que defendem a cidadania de forma verdadeira. Eu estou aqui, como alguns colegas, são duas horas discutindo uma medalha tiradente que praticamente estava se acertando, respeitar as indicações de cada deputado. E você, até o final aqui, defendendo essa ONG arco-íris que tem décadas de serviços prestados à comunidade. E eu digo que eu tenho que aprender com você, deputado. Eu, apesar de ter uma experiência no Executivo por 13 anos, a alerge. Eu estou iniciando. Praticamente, não conheço muita coisa, mas uma coisa que me chama a atenção é ficar quase que duas horas discutindo um assunto que, com certeza, não fere a imagem da instituição. Porque, se assim fosse, não existiria o catolicismo hoje por tantos escândalos que ocorreram dentro do Vaticano. Mas a fé, ela está desassociada dessas questões menores. A luta também. Eu sou cristã. Deus, Ele habita o nosso coração, que é o nosso verdadeiro tempo. E Jesus, quando Ele aqui esteve, há dois mil e vinte e três anos atrás, Ele não veio trazer religião. Ele veio dar exemplo do que é o amor incondicional, do que é a fraternidade verdadeira, que é o respeito ao próximo. A gente sabe, todos sabem, que um dos mandamentos mais importantes é não utilizar o nome de Deus em vão. Infelizmente, muitos fazem isso. E se Deus, que a gente dá esse nome a Deus, Ele representa esse amor, esse amor tem que ser respeito ao próximo. E respeito também à oração universal, que diz que nós não devemos julgar para não sermos julgados. E muitas vezes a gente julga sem esse direito e sem a certeza do que está julgando. é realmente verdadeira, porque os conceitos de certo e errado são muito relativos. É errado quando a gente vê religiões que se utilizam de Deus, se enriquecem e não ajudam o próximo. E que são envolvidas em diversos escândalos, os seus líderes. Mas nós vamos falar daqueles fiéis que estão ali para poder se melhorar? Não. Cada um é responsável por si. Nós ouvimos a fala da deputada Marta Rocha aqui nesse plenário. Ela, enquanto delegada, como chefe da delegacia civil, chefe de polícia, na ocasião dessa passeata há dez anos atrás, e diz que o inquérito nada apurou. E os juízes continuam a julgar sem ter esse direito. Eu não sei, não conheço essa entidade arco-íris, mas o arco-íris é lindo. As sete cores. Está em Gênesis. foi quando Deus fez um pacto com os homens. Um pacto que não traria mais o dilúvio para a terra. Quer dizer, naquela época, os homens estão perdidos. E muitas vezes a gente vê hoje perdidos na ganância, perdidos na sede de poder, perdidos na insensibilidade, perdidos na hipocrisia. Hipocrisia essa que Jesus tanto falou no seu sermão do monte. Lembro também que Jesus, ele nunca veio com a intenção de criar a religião cristã. em 300 d.C., o imperador Constantino, ele criou o cristianismo porque ele estava para perder a batalha. E aí, ele precisou animar aqueles que Jesus já havia arrebatado os seus corações. E ganhou realmente porque o amor imperou. de forma que o amor, a fraternidade, o respeito, o respeito ao senhor, que é o detedor de mais, está no décimo mandato nessa casa, eu fiquei aqui até agora para te dizer que independente de resultado, essa ONG com certeza está sentindo o mesmo orgulho que eu do senhor nesse momento. e eu não poderia ir embora sem te dar os parabéns. Muito obrigado, parabéns, deputada Carla. Deputado Marcelo do Seudino. Boa tarde, senhor presidente. Marcelo Dino, aliás. Oi? Marcelo Dino, aliás. Marcelo Dino. Boa tarde, senhor presidente. Inicio a minha fala aqui dizendo o respeito que eu tenho pelo nobre deputado. Mim, que realmente é uma referência aqui nessa casa, tenho o meu carinho, tenho o meu respeito, mas eu voto o contrário, declarando aqui o meu voto, mas com muito respeito a você, Mink, tá? Deixar isso bem claro. Eu sou cristão, sou evangélico e eu sigo aquilo que a Bíblia diz. Muitos leem, pregam, mas não praticam. Essa é a grande realidade. É o que nós mais vimos em todos os segmentos, seja ele espírita, católico ou evangélico ou alguns outros. Então, quero dizer que muitos às vezes utilizam da palavra falando de Jesus, mas na realidade só sabem falar muito bonito, mas na hora da prática realmente a coisa fica bem contrária. E aí eu vou iniciar aqui falando que a neurocirurgia comprova não existe, não existe criança trans. A neurocirurgia comprova que o cérebro da criança tem uma grande plasticidade, ou seja, está sempre aprendendo e é sensível a modificações, sendo prejudicial impor uma postura que poderá engessá-la pelo resto da vida. Aí eu quero perguntar aos nobres deputados qual o sentimento que o cristão, vou falar logo, Jesus teria em vez disso aqui. Crianças trans na passeata LGBTQIA+, em São Paulo. Crianças trans existem. Será que existe? Ou será que são pessoas, são crianças que tentam induzir as nossas crianças a isso? Quando falamos em redução da moralidade penal, o pessoal da esquerda vem aqui, ah, não pode, mas a criança pode decidir ser trans? cara, é um paradoxo completo, total. Não dá para entender. Se ela pode definir a sexualidade dela, ela não pode responder pelos seus atos quando falamos 16 anos. E aí você vê nessa figura aqui várias crianças dizendo que são trans. Podem ser trans. E aí, aos católicos, aos cristãos, qual o sentimento dessa foto aqui, deixa eu deixar aqui um pouco mais visível para a câmera, uma trans em 2015, se não como fosse Jesus Cristo. Ou seja, eles fazem o que querem, eles massacram o cristão e tantos outros. agora nós, quando vamos falar qualquer coisa, nós somos massacrados, processados e saem tudo quanto é rede, seja na internet, seja na televisão, tudo quanto é lugar. E eu quero dizer que tenho certeza que vou estar ombriando ao lado a lado com os meus colegas aqui, dizer que não existe nenhum tipo de preconceito da minha parte. Como muito bem foi colocado aqui por alguns colegas, mas cada um faz da sua vida o que quiser. Cada um faça da sua vida o que bem entender. Quando eu falei aqui que eu defendo a questão dos héteros, meu Deus do céu, o pessoal, como é que você vai falar isso? Eu vou falar, eu sou hétero. Tenho orgulho de dizer que sou hétero, vou defender os héteros. sempre. A questão dos banheiros que querem fazer, pô, o cara chega ali barbudão, quer usar o banheiro da mulher, porque ele acha a mulher? Isso não existe. Então, enquanto eu estiver nesse parlamento aqui, Deus me dê essa possibilidade de poder estar aqui, estaria ombriando lado a lado com os meus colegas contra todo e qualquer tipo de covardia que venha a acontecer. De forma especial às nossas crianças, de forma especial às famílias. Respeito todas as demais, mas aquelas famílias instituídas pela Bíblia, homem e mulher. Esse é meu posicionamento e será sempre meu posicionamento aqui nessa casa. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Obrigado, deputado Diogo. É rapidinho. Senhor presidente, eu quero fazer um registro. Eu senti no meu coração de trazer ao plenário, ele passou o dia comigo, levei ele no meu gabinete, tomou café, me ajudou lá nos afazeres do gabinete, o Arthur Gabriel, esse moço aí, quem não conhece o Arthur Gabriel? Olha como ele está bonito, gente. Arthur Gabriel Prado de Oliveira, está sempre aí da porta da leje, vendendo chiclete, vendendo o doce, e eu senti no meu coração, não é propaganda política, não, porque não estamos em momento eleitoral. eu senti de dar uma de samaritano e trouxe hoje o Gabriel aqui de terno, gravata, e vou pagar o dia dele, não é exploração, não, vou pagar o dia dele, não é o que ele ia ganhar lá com chicletinho dele, ele vai levar, não é? Arthur Gabriel Prado de Oliveira, ele só não se inscreve neste ano no Parlamento Juvenil, porque ele tem apenas 13 anos, mas ano que vem vamos colocar ele numa escola estadual, e ele vai se inscrever para o Parlamento Juvenil, e poderá ser o futuro um deputado desta casa. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Ottoni, parabéns pela pela homenagem ao Arthur, elegância e educação pura é sempre. Deputado Andrezinho Siciliano, por gentileza. Senhor presidente, aproveitando aqui a fala do nosso nobre deputado, por quê? Pastor Paiotoni. Isso, porque eu estou aqui com os parlamentos juvenis do ano passado, e tem parlamento que jovem, que é de cordeiro, então ele tem que voltar para a sua cidade, e eu queria fazer aqui o registro deles, e também deixar registrado, senhor presidente, que nós estamos com a inscrição aberta para o Parlamento Juvenil. A todos os deputados que não conhecem o Parlamento Juvenil e como é que funciona, eu estarei entregando pessoalmente, no gabinete de todos os deputados, o que é verdadeiramente o Parlamento Juvenil nesta casa, aonde que tem dado oportunidade para jovens representar os seus municípios. Hoje nós temos cadastrado 55 municípios, estão faltando 37 municípios a serem inscritos nesta grande oportunidade que o jovem da cada cidade do nosso estado tem como participar desta oportunidade de evoluir na vida pública. Então, fica aqui meu registro, eu tenho aqui, deixa eu falar o nome deles, que eles esperaram até agora, agora são 18 horas e 5 minutos, a Letícia Santos, representando a cidade de Nova Iguaçu, a Marcela Vidal de Saquaremas, que teve que seguir viagem devido ao ônibus, a Rebeca Vitória, aqui da capital do Rio de Janeiro, e o Breno Costa de Cordeiro. Eles foram ao Parlamento Juvenil no ano passado e o dia 25 desse mês se encerram as inscrições. Então, fica o nosso convite e fica aqui a nossa fala a respeito desse parlamento tão importante nesta casa. Obrigado, presidente. Parabéns, deputado Librelon, a todos os parlamentares juvenis, parabéns, em especial, deputado, pela sua condução desse importante projeto nesta casa. Deputado Andrézinho Siciliano, por gentileza. Presidente, só registrar algumas questões aqui. A primeira é que eu repudio qualquer tipo de iniciativa que diz respeito ao destino e à integridade e à escolha que cada criança vai ter no tipo de orientação sexual. Segundo, parabenizar o Grupo Arco-Íris pelo trabalho que vem fazendo, reconhecido pelas coisas que faz, deixar bem claro o meu apoio e parabenizar o grupo e, por fim, deixar bem claro e registrado, fazendo, Yuri, como a deputada Carla Machado aqui fez, que o Cristo que eu acredito, que eu aprendi dentro da igreja, o Cristo que morreu para salvar a gente, teria votado sim nessa votação e sairia daqui envergonhado com a postura que essa Casa assumiu, principalmente da forma eleitoreira, como alguns deputados trataram aqui a pauta e como essa Casa vem debatendo as medalhas tiradentes de forma a gravar vídeo para o Instagram e tomar duas horas de discussão do Parlamento, dizer que eu me sinto e vergonhado por isso. É só isso, presidente. Obrigado, deputado Andrezinho, parabéns pelas palavras. De fato, e vosso pai muito bem nos ensinou aqui muitas vezes que a pacificação é o melhor caminho e que Cristo é amor. Mas, continuando a discussão, deputada Renata Souza, por gentileza. Falando em amor, na verdade, venho declarar o meu voto de amor ao grupo Arco-Íris, um grupo que tem um trabalho sério e que faz da sua luta pelo direito de amar a possibilidade de pensar em políticas públicas que superem a LGBTfobia, que mata a população LGBTQIA+, todos os dias no nosso país. Se não mata espancando, se não mata atacando fogo, como a gente viu mulheres trans sendo ateada fogo no final da Avenida Brasil, a gente tem ações que matam essa população cotidianamente quando uma política pública é deixada de ser realizada por conta da LGBTfobia, que é institucionalizada também. Então, deixar aqui o meu desagravo ao grupo Arco-Íris, que foi aqui atacado pelo que não fez. Foi aqui atacado pela possibilidade de defender aqueles e aquelas que são inviabilizados pelas políticas públicas. E eu não poderia deixar aqui de falar do deputado Carlos Mink, que desde muito tempo traz a população LGBTQIA+, a ter voz dentro do parlamento, não só no Rio de Janeiro, como também no Congresso Nacional. Então, lembrar que quando falamos do direito de amar e da luta pelo reconhecimento desses corpos, que muitas vezes não vai ser reconhecido e vai ser desumanizado, vai ser barbarizado, seja com a violência física ou seja, com a violência simbólica que acabamos de presenciar, infelizmente, aqui na Assembleia Legislativa no dia de hoje. Então, meu desagravo, meu respeito e meu amor ao Grupo Arco-Íris, que nós nunca mais precisemos pedir licença para amar quem a gente deseja amar. Sigamos na luta de cabeça erguida sempre. Obrigado, deputada Renata Souza. Declaro encerrada a presente sessão, passamos ao expediente final, não havendo nenhum dos quatro oradores inscritos ao expediente final no presente plenário, passo ao deputado Yuri para a sua fala. Muito obrigado, presidente. Até pedi para a deputada Renata Souza estar aqui do meu lado, que hoje, na religião católica, é o dia de Santo Antônio, mas para a Umbanda e muitas religiões de matriz africana, é também o dia de Exu. Então, já que estamos defendendo aqui a liberdade religiosa, o combate ao racismo religioso, Laroye Exu. Laroye Exu. Que abre os nossos caminhos sempre com muita paz e amor. E as nossas palavras e a nossa comunicação. Sigamos. Laroye Exu. Laroye Exu. Senhor presidente, aproveitando aqui essa saudação, queria também parabenizar e me colocar ao lado dos profissionais, das profissionais de educação de Caxias. Que estão há sete anos sem reajuste salarial, estão há sete anos sem o calendário de pagamento, estão há sete anos sem concurso público. Isso quer dizer que só atrapalha o seu filho e a sua filha que precisam de professores bem pagos, de professores concursados em sala de aula. O CEP Caxias, junto desses profissionais, fez uma vigília, ocupou a Prefeitura Municipal de Duque de Caxias e está buscando diálogo com o prefeito. Me parece, presidente, que os prefeitos da base aliada do governador Cláudio Castro estão seguindo a cartilha dele de desrespeito à educação, de desrespeito aos professores, de desrespeito aos profissionais do magistério. Mas eu coloco o nosso mandato e tenho certeza que toda bancada em defesa da educação faz o mesmo ao lado desses profissionais que continuam em greve e que continuam lutando pelos seus direitos. Cláudio Castro tem que pagar o piso do magistério para todos os professores do Estado do Rio de Janeiro. Cláudio Castro tem que garantir que nenhum profissional de educação, os não docentes, os administrativos, não recebam menos que um salário mínimo. E assim como seus prefeitos de base aliada precisam garantir que nas prefeituras nenhum profissional de educação fique com seu salário defasado, seja perseguido ou que não tenha possibilidade de concurso. Falo como professor, falo como deputado e falo como quem acredita na educação. Prefeito de Caxias, converse com o CEP e com os profissionais. Cláudio Castro, pague o piso, garanto os direitos dos profissionais de educação. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Yuri. Declaro encerrado o presente expediente final. Obrigado. Obrigado.